Boa tarde. Nós vamos dar início agora à segunda parte do Seminário Internacional que Comemora os 70 Anos da Rosa do Povo. Eu queria anunciar os componentes da mesa. A professora Luísa Franco Moreira, que é professora de literatura comparada na Universidade Estadual de Nova Iorque, que estudou em seu mestrado o escritor Scott Fitzgerald, e trabalho publicado pela EDUSP em 2001, com o título Mulheres de Branco. Sua tese de doutorado se deteve sobre o escritor Cassiano Ricardo e foi publicado em 2011 pela EDUSP, com o título de Meninos, Poetas e Heróis, Aspectos de Cassiano Ricardo, do Modernismo ao Estado Novo. A professora Luísa também escreve poesia e faz traduções de poesia, contribuindo regularmente para a revista Inimigo Rumor e para a página a risco do jornal O Globo. Além disso, temos a professora Simone Rocinati Ruffinoni, da Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas, dessa universidade, que publicou o livro Favor e Melancolia, um estudo sobre a menina morta de Cornélio Pena, pela EDUSP, e organizou o volume Caminhos da Lírica Contemporânea, também pela EDUSP, em parceria com a Nankin. E, finalmente, o professor Murilo Marcondes de Moura, que estudou Murilo Mendes em seu mestrado, publicou o livro A Poesia como Totalidade, sobre o Murilo Mendes, pela EDUSP. Tem um livro pela Publifolha, sobre a poesia de Manuel Bandeira. E, finalmente, tem um livro prestes a ser publicado, sobre a poesia da Segunda Guerra Mundial, intitulado Mundo Sitiado, a Poesia Brasileira e a Segunda Guerra Mundial, sobre Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade e Murilo Mendes. Então, ao final das três exposições, a gente abre para as perguntas do público. Gostaria de começar, então, o professor Murilo. Por favor. Obrigado, Fábio. Bom, boa tarde a todos. Agradecer aqui, novamente, os professores Wagner Camilo e o professor Pedro Leira Monteiro, que organizaram o evento, que está na sua, no seu segundo tempo, e dizer, então, que, na verdade, eu, assim, imaginei reproduzir a fala até onde isso é possível desse primeiro momento, em príncipe, e vou, de alguma maneira, fazer isso, mas me senti muito provocado aqui hoje pelas discussões da manhã, pelas falas, coisas, inclusive, a respeito de poemas, sobretudo visão de 1944, que eu estudei. Então, de alguma maneira, eu vou, assim, tentar falar o que eu já tinha planejado, que é basicamente o seguinte, eu vou discutir, assim, na primeira parte, eu vou, com muita brevidade, falar de alguns aspectos da trajetória do Drummond, até a Rosa do Povo, de uma maneira mais quantitativa, até. Depois eu vou me deter em alguma, nessa, o que eu vou chamar aqui da expansão do lirismo do poeta, que se dá precisamente em a Rosa do Povo, talvez no seu momento maior. E depois, vou comentar isso a partir de dois poemas, sobretudo o Carta a Stalingrado, então, que é um poema que não foi visto, e também me referindo a isso. Na verdade, eu gostaria muito, e também lá isso não foi possível inteiramente, de abrir para a Cecília Meirelles e o Murilo Mendes, que, então, talvez compusesse e desse por contraste um retrato do que é, vamos dizer, a particularidade do Drummond como um poeta que confrontou a história na Segunda Guerra Mundial. Mas eu não sei se isso dá. Então, de qualquer maneira, o esquema é esse, então eu passo rapidamente aqui a fala. Então, eu quero dizer o seguinte, que o livro Alguma Poesia, é assim, quando ele está no prelo, o Drummond escreve para o Mário de Andrade, diz assim, olha, eu estou me purgando de dez anos de lirismo desenfreado. E, de fato, a produção do Drummond foi muito extensa nessa década, além dos 50 poemas, são 49 poemas. Se a gente julgar que aquele Lanterna Mágica tem oito poemas, dá um pouco mais de 50, 56 poemas. É um livro, digamos, volumoso para os padrões drummondianos, como vocês vão ver, mas ele correspondia justamente a essa produção incessante, muito de combate que o Drummond teve na década de 20. Desde aquela proximidade com o Álvaro Moreira, depois com o Mário de Andrade, os modos como ele foi assim, se encontrando, de maneira que é um livro já muito drummondiano, um livro muito maduro, embora o primeiro livro, que pressupõe esse combate literário muito intenso, e realmente a conquista de uma individualidade já. Ora, publicado esse livro, começa então a década de 30, que vai desembocar nessas coisas, na guerra, e justamente coroando lá o livro A Rosa do Povo, aí o Drummond então publica até A Rosa do Povo poucos poemas. Vejam vocês, 26 poemas em Brejo das Almas, 28 em Sentimento do Mundo e 12 em José. Então, somando esses 12 anos de produção poética do Drummond, são 66 poemas em três livros, uma produção diminuta, pensando inclusive na década anterior. Ora, eu insisto nisso, isso tem uma importância aqui para a minha fala, porque, na verdade, A Rosa do Povo, que começa a ser escrita em 42, mas é sobretudo de 43 a 45 que os poemas são produzidos, tem 55 poemas. Então, alguma coisa aconteceu aqui que em três anos o poeta praticamente escreveu o mesmo tanto que ele tinha escrito em mais de uma década. Quer dizer, houve uma espécie aqui que eu vou chamar de uma espécie de expansão do lirismo. Alguma coisa que qualquer trabalho sobre A Rosa do Povo tem que considerar. Quer dizer, o que houve então nesse poeta, o que produziu esse elã aqui, dessa produção tão intensa. Então, vejam que também a questão numérica aqui, ela às vezes nem é mais significativa, porque, além do número de poemas, seria preciso considerar que os poemas são, em geral, longos. Há uma respiração, são poemas de fôlego, coisa que a produção descontínua, sobretudo dos dois primeiros livros, assim, contrastam enormemente com isso. Então, assim, uma grande quantidade de poemas, poemas também de uma respiração maior. Isso tudo, então, vai desembocar justamente nesse livro que comemoramos aqui os 70 anos. E justamente é uma das grandezas desse livro que faz com que seja um livro tão fundamental na história da nossa poesia. Quer dizer, essa... Isso também, quer dizer, essa... Quero começar, quis começar assim também, como uma provocação a uma grande verdade sobre o Drummond que foi dita aqui várias vezes hoje de manhã. Quer dizer, a negatividade drummondiana, a dificuldade de dar forma, assim, a melancolia, quer dizer, todos esses elementos que são tão verdadeiros sobre esse poeta, eles não impediram, no entanto, que ele, assim, nesse período, ali, em meados da década de 40, produzisse muito. Então, é alguma coisa que toda discussão em relação a isso, nós temos que ponderar, assim, essa produção muito, assim, aguerrida. Ora, eu acho que essa expansão da lírica do Drummond, ela tem, ela tem isso ali, os estudiosos todos, ele próprio, localiza a partir de Sentimento do Mundo, que é um livro de 40, mas que tem poemas escritos desde 35. assim, então, eu vou, justamente, recuar até esse momento e tentar aqui compreender essa expansão que ocorreu na obra dele a partir do Sentimento do Mundo e dizendo o seguinte, que quando vem a guerra, essa, o acompanhamento da guerra por parte do Drummond faz com que ele, assim, se sinta mais ainda, de alguma forma, incentivado, a essa abertura do canto, que se dá, assim, de modos muito peculiares aqui, muitas vezes, culpado, alguma coisa que foi tão bem estudada pelo Antônio Cândido, quando ele quer sair, ele, assim, retorna, quando ele está muito ensimesmado, ele também quer sair de si. Então, em A Rosa do Povo, essas instâncias são, assim, dramáticas mesmo, e com alguns momentos em que ele, assim, se entregue inteiramente como desse poema, Carta a Stalingrado, que nós veremos depois. Mas eu quero, antes de ler o poema, dizer que essa, o acompanhamento da guerra, eu poderia, assim, nomeá-lo pela expressão que eu acho genial do Drummond, que é o sentimento do mundo. Quer dizer, essa expressão, ela, assim, ela tem uma grande felicidade e eu acho que ela traduz algo muito maior do que um sentimento íntimo, embora esteja enraizado, como eu pretendo mostrar aqui, nele, mas que ela traduz uma coisa muito grande da época, não apenas nacional, mas internacional. O momento que o Drummond, então, tem um poeta de validade internacional. Ele, de alguma forma, tem essa ambição também. Bom, para voltar a isso e para tentar, assim, de alguma forma enraizar essa poesia escrita ali diante da história, diante do grande acontecimento histórico, eu vou retornar a uma espécie de conto autobiográfico do Drummond, vou voltar, então, a alguma coisa da infância do poeta, tentando encontrar ali algum lastro já do que vai ser esse poeta, então, ali nos anos 50. Eu vou ler uma passagem aqui de um conto chamado Um Escritor Nasce e Morre, que foi publicado originalmente ali no final da década de 30, muito contemporâneo, portanto, de Sentimento do Mundo, em 39, e depois foi editado pelo poeta no livro Confissão de Minas, e depois tirado do livro Confissão de Minas e vai, então, para lá para um livro de ficção. O Drummond, então, hesita entre onde situar esse conto. Se situa numa coisa autobiográfica, um pouco ensaística, ou, assim, pura ficção. O fato é que esse conto sempre foi muito trabalhado pela crítica, sobretudo uma geração anterior da crítica do Mondiano, pelo John Gladson, pelo Merckior, que vem nesse conto uma espécie de depoimento fundamental ali da dos bastidores da criação literária do poeta, que iria justamente nesse momento de passagem entre ali essa primeira lírica dos dois livros, Alguma Poesia e Brejo das Almas, para essa expansão que começa em Sentimento do Mundo. Justamente, uma das passagens desse conto, o poeta, então, o narrador, se refere a uma aula de geografia. e ele escreve assim, a aula era de geografia e a professora traçava no quadro negro nomes de países distantes. As cidades vinham surgindo na ponte dos nomes e Paris era uma torre ao lado de uma ponte e de um rio. A Inglaterra não se enxergava bem no nevoeiro. Um esquimó, um condor surgiam misteriosamente trazendo países inteiros. Então, nasci, de repente, nasci, isto é, senti necessidade de escrever. Só uns comentários aqui, devo até ao Augusto Massa, que me chamou a atenção que eu sempre estava lendo esse conto, como os nomes vinham surgindo na ponta dos nomes, mas, na verdade, é na ponte dos nomes e que tem na primeira edição, tem na edição da Revista do Brasil e, então, é isso, que os nomes fazem ponte, o que, de alguma maneira, tem a ver aqui com a ideia de que aquele menino, na aula de geografia no interior do Brasil, em Itabira do Mato Dentro, ele, então, tem uma espécie de descoberta, um descortínio do grande mundo naquela aula de geografia em que os nomes, então, e os países iam surgindo ali, não é, com a professora. Então, Verda, então, de repente, nasci, isto é, sentir necessidade de escrever. Então, vocês, os que conhecem o conto, sabem que depois ele escreve, então, uma viagem, de Tomalinas, que é a cidade do narrador, que é uma Itabira evidente, assim, mal disfarçada, até o Polo Norte e tal. Mas o importante é essa necessidade de escrever que surgiu nesse conto autobiográfico, na aula de geografia no interior do menino, e que é justamente aqui a primeira manifestação do sentimento do mundo para o Carlos Drummond de Andrade. Então, o que engendrou a necessidade de escrever foi o sentimento do mundo experimentado naquela sala de aula de Itabira. Ora, nos anos 30, no final dos anos 30, com a complagração planetária, digamos que essa disposição do poeta que ele já tinha desde sempre, digamos, essa disposição se atualiza com toda a força. Então, ali, nesse caso, a experiência da guerra é alguma coisa assim que vai, de alguma maneira, Drummond vai entregar-se a ela de um modo assim, vai reconhecer nessa nova questão. Eu vou aqui ler a partir de agora alguns trechos de intelectuais, artistas, críticos, que justamente escritos entre 1937, 1938, durante a guerra, e depois voltaremos aqui ao Drummond. Então, porque o que eu quero, assim, com essas citações, é me referir aqui, dar o quadro geral que o mundo em guerra ali propôs. Começo aqui com uma coisa do Hobbesbaum. Hobbesbaum, então, no livro dele, um breve século XX, ele diz assim, a Segunda Guerra Mundial foi uma aula de geografia do mundo. George Orwell fala assim, para acompanhar o curso dos acontecimentos desta guerra, é mais do que nunca necessário consultar um atlas e, sobretudo, não se esquecer de que a terra é redonda. Então, vejam, são visões aqui de... o Camus, no texto de 1946, uma conferência que ele dá nos Estados Unidos, logo após a guerra. Essa foi a grande lição desses anos terríveis. O mal praticado um estudante de Praga dizia a respeito também a um operário do subúrbio parisiense. O sangue derramado às margens de um rio da Europa Central podia estimular um agricultor do Texas a derramar o seu em uma terra dele desconhecida nas Ardenas. Nós estávamos todos implicados em uma mesma tragédia. A Cecília Meirelles, que, se houver tempo, falaremos, diz assim, como esta, na verdade, foi, segundo seu próprio objetivo, uma guerra total, aos mais longínquos pontos do mundo propagou seus efeitos. Estamos numa era em que as notícias correm com velocidade quase absoluta. E, na verdade, todos estivemos presentes, todos fomos testemunhas e participantes do cataclismo. Ainda algumas citações. Marx Rebello, num livro importantíssimo aqui, que é uma espécie de diário, ali da, durante os anos, de 1937 a 1945, Espelho Partido, a trilogia Espelho Partido, nos interessa principalmente o terceiro volume, que é A Guerra Está em Nós. Ele escreve assim, mas o mundo tornou-se menor, um gemido londrino é ouvido no Brasil, uma ferida em peito maquis faz escorrer sangue em rua carioca. E, num outro momento próprio, o mesmo, ali, Marx Rebello. Esta guerra não é um assunto como a de 14. É o jogo do nosso destino. O mundo tornou-se uma coisa só, coisa que precisa ser liberada e expurgada, enchendo-nos de receio ou de esperança, de fervor ou desespero, pelo jornal, pelo rádio, pelo cinema, acompanhamos a sua marcha com a alma em riste. Importante aqui essa fala do Marx Rebello, porque é um dos pouquíssimos diários de um intelectual, de um escritor durante a guerra e que, por ele, nós podemos, assim, ter a percepção de como os acontecimentos dessa guerra foram aqui acompanhados para e passo. Roger Bastide, no estudo sobre o Drummond, ainda nas citações, diz assim, o rádio liga os continentes, os chineses que morrem de fome arrebentam no Brasil, o sangue dos soldados que tombam na Rússia provoca manchas sombrias na terra de Botafogo, a bomba atirada sobre Roterdã explode em plena Sabará. E duas outras coisas que eu quero comentar, uma, para até entender um pouco a penetração também da guerra, um trecho do Monteiro Lobato na Chave do Tamanho, ele diz assim, o rosto de Dona Benta sombriou, sempre que punha o pensamento na guerra, ficava tão triste que Narizinho corria sentar-se em seu colo para animá-lo. Não fique assim, vovó, a coisa foi em Londres, muito longe daqui. Não há tal, minha filha, a humanidade forma um corpo só, cada país é um membro deste corpo, como cada dedo, cada unha, cada braço ou perna faz parte de nosso corpo. Uma bomba que cai numa casa em Londres mata uma vovó de lá, como eu, ou fere uma netinha como você, ou deixa aleijado um pedrinho de lá, me dói tanto como se caísse aqui. E, para encerrar essas citações aqui, uma crônica do genolino amado, chamado A Rua e a Sorte do Mundo, que é, assim, bem interessante, porque ela desloca agora ou da ficção ou do do que seria, assim, do intelectual, diante da guerra, para alguma coisa do homem comum, do homem da rua. Então, diz assim a crônica, quando saí de casa, o zelador do edifício de apartamentos discutia com o peixeiro, a porta da rua, os problemas estratégicos da invasão. O ônibus que me levou à cidade quase foi de encontro a um poste, porque o motorista se distraiu em aceso o debate com o trocador sobre o tempo que ainda falta para a tomada de Paris. O ascensorista de O Jornal deixou-me no andar errado, tão absorvido que estava na conversa com o estafeta do telégrafo em torno da esperada ofensiva russa. Ao trazer-me o café, o contínuo também me trouxe a sua confiança absoluta no comando de Montgomeri. Em menos de uma hora, todas as questões palpitantes do mundo em guerra foram desfilando na atenção emocionada da mais humilde gente da cidade. Então, esses trechos que eu separei aqui são um pouco um mostruário dessa motivação, dessa experiência compartilhada, planetária. Digamos, então, para encerrar essa primeira parte aqui, do que eu quero dizer, que sentimento do mundo, sendo uma fórmula íntima do Drummond, era também capaz de traduzir um Estado coletivo, nacional e internacional. Então, de alguma maneira, assim, a gente vê aqui a grandeza dessas coisas. Ora, quando vem, então, a guerra, não por acaso, ela ocupa no livro A Rosa do Povo, claro, um conjunto pequeno de poemas, seis, sete poemas, mas ela ocupa uma posição e uma espécie de disposição, principalmente, muito meditada pelo Drummond. Drummond, como bandeira, jamais publicava os seus livros numa disposição cronológica. Então, o primeiro poema do livro, Consideração do Poema, foi publicado numa revista em outubro de 1943, por exemplo, então, ele é muito anterior ao Com o Russo em Berlim ou Visão em 1944, que estão muito à frente. Então, ele, assim, dispunha de uma maneira outra, que aqui haverá coisas sobre isso. A Simone, inclusive, vai comentar coisas a respeito disso, dessa disposição, às vezes, extensa entre poemas contíguos. Ora, mas no caso dos poemas de guerra, ele, assim, mais ou menos os reúne ali um pouco perto do centro do livro, numa sequência, aí sim, cronológica. Quer dizer, então, aí ele decide colocar, de alguma forma, o que eu chamaria de um calendário da guerra. Então, a gente tem, desde 1942, quando o livro é escrito, até 1945, os poemas, isso se revela desde os títulos dos poemas, carta a Stalingrado, um pouco antes, notícias, telegrama de Moscou, visão 1944, com o Russo em Berlim, por exemplo, tem uma sequência evidente, e assim, poetas dispostos. Mesmo o Mas Viveremos, que é o fim da terceira internacional, ocorre ali durante, logo depois do final da batalha de Stalingrado, por uma decisão do Stalin de encerrar a internacional em virtude das alianças que a guerra já estava fazendo. Então, aqui é também um poema que está lá. Então, a presença desse sentimento do mundo ali durante a guerra e esse caroço do livro, digamos assim. É claro que o que foi dito aqui também é uma coisa importante em termos de hoje de manhã, é que a questão da guerra, ela é assim, um âmbito em que o poeta escreveu. Então, ali, quero, muitas vezes, essa, essa, pensar justamente isso, quer dizer, pensar como o poeta lidou com as questões da poesia, ele meditou, considerou o poema, naquele primeiro poema, então, que para mim é o mais representativo dessa abertura dele, consideração do poema que ele coloca no pórtico do livro e que tem lá uma das passagens tão fortes aqui desse sentimento do mundo que ele diz assim, ser explosivo sem fronteiras. Ser explosivo sem fronteiras é uma espécie de programa ali do Mondiano tão problemático do risco, como a gente poderia também falar, e que vai assim, de muitas maneiras, ser assim, trabalhado por ele. Bom, eu vou assim direto então à leitura de um desses poemas, que é o Carta a Stalingrado, que talvez é um dos mais conhecidos e um dos mais polêmicos. E, certamente, a leitura desse poema vai assim me permitir também não me contrapor ao Pedro, que não tem nada que me contrapor ao Pedro aqui, mas, assim, de alguma maneira, me referiram a uma questão que foi muito bem discutida por ele, que é a questão do heroísmo. Porque, de fato, a guerra moderna, ela não tem nada de heroica. Já a famosa especulação do Benjamin sobre o famoso texto do narrador, quando, então, os soldados voltavam da guerra de posições sem nenhuma coisa a dizer. Aliás, nem se via aqueles que se matavam. Quer dizer, a guerra de posições era a guerra de armamentos. Aquela era uma coisa em que a técnica se suplantava. Mesmo a Segunda Guerra Mundial, ela, assim, com alguns lances, embora, assim, isolados, a batalha de Stalingrado, é um momento, um dos poucos momentos heróicos, nada tem assim. Quer dizer, a guerra moderna, o que se experimenta é derrisão, indignação, desnorteio, melancolia, são os sentimentos, assim, sobretudo dos poetas na Primeira Guerra que lutaram com uma polinera, um garete, ou mesmo na Segunda. Então, tem alguma coisa que foge mesmo a qualquer ideia. Então, concordo inteiramente com o que foi dito aqui. Mas, por outro lado, a carta de Stalingrado traz alguma coisa assim, um ímpeto, que a gente pode discutir, então. Vou ler primeiro o poema, depois passamos a uma breve leitura dele. Stalingrado, depois de Madri e de Londres ainda há grandes cidades. O mundo não acabou, pois que entre as ruínas outros homens surgem, a face negra de pó e de pólvora, e o hálito selvagem da liberdade dilata os seus peitos, Stalingrado, seus peitos que estalam e caem, enquanto outros, vingadores, se elevam. A poesia fugiu dos livros, agora está nos jornais. Os telegramas de Moscou repetem Homero, mas Homero é velho. Os telegramas cantam um mundo novo que nós, na escuridão, ignorávamos. Vamos encontrá-lo em ti, cidade destruída, na paz de tuas ruas mortas, mas não conformadas, no teu arquejo de vida, mais forte que o estouro das bombas, na tua fria vontade de resistir. Saber que resistes, que enquanto dormimos, comemos e trabalhamos, resistes, que quando abrirmos o jornal pela manhã, teu nome, um ouro oculto, estará firme no alto da página, terá custado milhares de homens, tanques e aviões, mas valeu a pena. Saber que vigias Stalingrado sobre nossas cabeças, nossas prevenções e nossos confusos pensamentos distantes, dá um enorme alento à alma desesperada e ao coração que duvida. Stalingrado, miserável monte de escombros, entretanto resplandecente, as belas cidades do mundo contemplam-te em pasmo e silêncio, débeis em face do teu pavoroso poder, mesquinhas no seu esplendor de mármore salvos e rios e rios e rios não profanados. As pobres e prudentes cidades outrora gloriosas, entregues sem luta, aprendem contigo o gesto de fogo, também elas podem esperar. Stalingrado, quantas esperanças, que flores, que cristais e músicas o teu nome nos derrama, que felicidade brota de tuas casas, de uma apenas resta escada cheia de corpos, de outras o cano de gás a torneira uma bacia de criança. Não há mais livros para ler, nem teatros funcionando, nem trabalho nas fábricas, todos morreram, estropiaram-se, os últimos defendem pedaços negros de parede, mas a vida em ti é prodigiosa e pulula como insetos ao sol, ó minha louca Stalingrado. A tamanha distância procuro um dago, cheiro destroços sangrentos, apalpo as formas desmanteladas de teu corpo. Caminho solitariamente em tuas ruas, onde a mão solta se relógio os partidos. Sinto-te como uma criatura humana e que és tu Stalingrado, se não isto, uma criatura que não quer morrer e combate. Contra o céu, a água ou metal, a criatura combate. Contra milhões de braços e engenhos mecânicos, a criatura combate. Contra o frio, a fome, a noite, contra a morte, a criatura combate e vence. As cidades podem vencer Stalingrado. Penso na vitória das cidades que, por enquanto, é apenas uma fumaça subindo do Volga. Penso no colar de cidades que se amarão e se defenderão contra tudo. Em teu chão calcinado onde apodrecem cadáveres, a grande cidade de amanhã erguerá a sua ordem. Então, esse poema, de fato, nós vimos aqui uma coisa tão correta assim, dita que o Drummond tem a coisa sem ênfase. que triste ver as coisas sem ênfase. Ou então, para usar o título de um livro muito tardio dele, A Paixão Medida. Mas não é isso que está na carta Stalingrado. É um poema enfático, não é um poema da desmesura. Nesse sentido, é um poema, sim, digamos, que tem uma espécie de posição anômala nessa obra. Isso cabe aqui comentar. É um momento de aderência. O poeta tem, ele adere a alguma coisa. Então, o canto aqui é desatado a partir dessa adesão. Isso importa muito. E, na verdade, aqui, eu não posso comentar com muito vagar, eu tenho mais uma coisa estrutural do poema para comentar, mas quero dizer o seguinte, que tem uma passagem aqui, que ele diz assim, saber que resistes, que enquanto dormimos, comemos e trabalhamos, resistes, que quando abrimos o jornal pela manhã, teu nome em ouro oculto estará firme no alto da página. Essa passagem é uma passagem que mostra como a batalha de Stalingrado distante, embora, ela se interfere na rotina, não apenas do poeta, mas do mundo, que é um pouco que vimos imediatamente antes, agora, com essa partilha planetária das coisas, do drama universal. E, na verdade, essa resistência, saber que resiste, essa resistência interna a que o Drummond se refere, ela também é uma resistência a uma situação ditatorial caseira, não é doméstica, que o poema menciona. Então, de alguma forma, a resolução da guerra representa a resolução de um conflito interno. Então, de alguma forma, os problemas nacionais e os problemas internacionais estão mesclados. A resolução dessa, no bojo maior da guerra resolve também as questões aqui. Isso também tem importância porque a batalha de Salingrado, que foi tão decisiva, assim, na virada da guerra, ela ocorre no final de agosto de 1942. Ela começa com o bombardeio massivo da cidade. A cidade vira, assim, praticamente detrito, onde eles vão lutar por cinco meses. Justamente, nesse primeiro bombardeio alemão, nesse momento, o Brasil declara guerra ao eixo. O Brasil declara guerra ao eixo no final de outubro de agosto de 1942. ele manda as tropas em 1944, em 1942 ele tem essa declaração de guerra. Então, o poema aqui do Drummond, Carta a Stalingrado, é um poema de um aliado, de alguma maneira. Aliado que está vivendo sobre um país de um governo autoritário. E, aliás, a Carta a Stalingrado circulou aqui, naquelas cópias volantes, porque o poema, de alguma forma, ele não era, ele era proibido, ele era censurado, uma vez que ele tinha uma simpatia aqui pela esquerda. Essa ideia da simpatia da esquerda também, ela é muito clara, claro, evidente, mas ela, no outro poema de visão 44, ela está matizada. Além dessa questão aqui do front interno, do front externo, o que eu quero comentar é alguma coisa que eu acho de maior monta aqui. Eu quero dizer o seguinte, que tem um modo de dar forma que o Drummond, quer dizer, esses poemas mais, de maior fôlego, quer dizer, o Drummond, então, isso, ao assim, abrir o poema para uma matéria histórica muito vasta, alguma coisa, assim, do ponto de vista mesmo da construção, de dar forma, também se problematiza. Bom, o livro começa por consideração do poema e procura da poesia. O poeta está, assim, absolutamente consciente de que ele está ali trabalhando com alguma coisa que é problemática, quer dizer, que há um custo nessa, no poema, ter, assim, esse embate com a história imediata. A poesia fugiu dos livros, está nos jornais, essas frases, assim, tão fortes. Ora, eu quero dizer, então, o que eu vou chamar a atenção para vocês, no poema, lendo três passagens dele, é o modo como ele está construído, a meu ver, e depois eu generalizo esse modo de compor para outras coisas encontráveis ali em A Rosa do Povo. A primeira coisa que eu queria dizer aqui é o seguinte, olha, no final da segunda parte, ele diz assim, o teu arquejo de vida mais forte que o estouro das bombas, na tua fria vontade de resistir. aí o poeta começa uma nova estrofe, um novo segmento, assim, saber que resistes. E continua um pouco de lá, tal. No final, duas partes posteriores, ele diz assim, Stalingrado, miserável, monte de escombros, nesse momento em que ele compara a cidade de Stalingrado, destruída, com as cidades belas não profanadas. Aqui a gente pensa imediatamente em Paris, que Paris caiu sem luta enquanto Stalingrado está ali, sim, desventrada, uma cidade que foi, assim, profanada. A palavra profanada está aqui, as mesquinhas, mesquinhas no seu esplendor de mármores salvos e rios não profanados. Nesse momento, então, que ele está descrevendo essa destruição, ele fala assim, também elas, essas cidades, né, poupadas, aprendem contigo o gesto de fogo, também elas podem esperar. Aí começa uma nova sequência do poema, que é assim, Stalingrado, quantas esperanças. Então, prossegue ali, e aí é um momento, talvez, mais assim, em que essa adesão do poeta, ela passa a adquirir aqui, é quase uma espécie de, a carta, fica quase uma carta de amor, uma carta de amor louco. Vou, depois, mostrar essas coisas, mas, de qualquer maneira, vem esse tema aqui, a esperança se dá na paisagem mais desolada, esse aqui é o grande paradoxo, que ele fala assim, todos morreram, estropiaram-se, mas a vida em ti é prodigiosa. Eis aqui o momento sacrificial, que tem aqui, e pulula como insetos ao sol, ó minha louca, Stalingrado, louca estava preparada porque as cidades eram prudentes, as que não pereceram, então, o adjetivo aqui é um contraste com aquelas cidades, ela é louca e se expôs à devastação total, essa exposição faz com que o poeta, então, se aproxime, assim, apaixonadamente dela, nesse canto de resistência aqui. E justamente aqui vem a parte que eu também acho a mais bela do poema, mas que é a parte em que o sentimento do mundo, ele, assim, impõe, se impõe, diz assim, a tamanha distância procuro, indago, cheiro destroços sangrentos, apalco as formas desmanteladas de teu corpo. Então, é um momento em que ele personifica a cidade, já está personificada no título, Carta a Stalingrado, a cidade, então, é personificada, ela recebe uma carta, ele se dirige diretamente à cidade, é o tudo, o poema, mas aqui, nesse momento, ela é uma criatura, sinto-te como uma criatura. mas nesse momento, então, justamente, é que aquele que é a grande questão de qualquer estudo sobre a poesia brasileira ligada à Segunda Guerra Mundial, que é a questão da distância. Murilo Mendes que dizia que nós éramos ouvintes apenas da guerra. Então, como fazer para participar de um acontecimento que se dá numa distância tão assim, imensa, a tamanha distância. Mas o poeta aqui, aí sim, volto a dizer que a expressão sentimento do mundo é que mais traduz isso, porque ela aproxima, então, a tamanha distância, procuro, vejam, um verbo neutro, procuro, indago, cheiro, apalpo. Então, nessa sequência de aproximação progressiva do poeta, ele está andando nas ruas de Stalingrado, caminho solitariamente entre as ruas, que, como se sabe, é uma posição privilegiada do sujeito lírico na poesia dromondiana. Então, aqui, ele se projeta pelo sentimento do mundo nas ruas ali de Stalingrado destruída, participando, de alguma maneira, dessa vitória. mas a vitória não vem ainda, porque vem justamente naquela passagem infernal, em que há, assim, aquela repetição excessiva, e a repetição é sempre mesmo o traço principal estilístico desse poema, um poema muito retórico. E aí, então, quando ele fala, justamente, contra o frio, a fome, a noite contra a morte, a criatura combate e vence. Aí, depois, começa um novo momento e diz assim, as cidades podem vencer. Então, o que eu mostrei aqui é que tem um modo de encadeamento no poema, que seria lá. Também elas podem resistir, saber que resistes. Também elas podem esperar, Stalingrado, quantas esperanças. E vence, as cidades podem vencer, Stalingrado. Então, o poema tem aquela estrutura, parece que os poemas Leixaprinha, aquela técnica medieval das coisas que vão sendo encadeadas. O Drummond encadeia esse discurso aqui do poema a partir de três temas fundamentais. A resistência, a esperança e a vitória, que, na verdade, correspondem também aos três momentos da própria batalha de Stalingrado, que ele está aqui, de alguma maneira, imitando, da qual ele está imitando o processo. Então, o poema, ele assim, internaliza o processo da guerra. de alguma maneira, ele está aqui trabalhando com essas sucessões. Isso, na verdade, tem grande consequência aqui, porque, bom, antes de entrar nela, só comentando que essa divisão que eu propus a partir desses traços de repetição, que são realmente assim, essenciais, ela divide o poema em quatro partes. Então, na verdade, é uma estrutura, uma abertura, que fala de Madrid, de Londres, das cidades que resistiram, o nazifascismo, Madrid desde a Guerra Civil, Londres, na batalha da Inglaterra, em 40, e agora, Stalingrado, então, tem uma sequência aqui, um lastro, o Montão também coloca isso como um preâmbulo, e depois os três temas a que eu me referi. E nessa parte aqui da... Então, o poema tem esse processo. Nessa parte também aqui, que eu considero tão bela, desse amor louco por Stalingrado, tem também uma coisa que é... um verbo aqui, que é o... muito significativo. Sinto-te como uma criatura humana. Sinto-te. Então, o verbo sentir. Claro, ele só pode... Aqui tem... que a gente vai encontrar no sentimento do mundo, mas que tem um contraponto no poema com a parte final dele. Então, ele diz assim, As cidades podem vencer e estar em grado. Porque até nesse momento o poema tem uma dimensão lírica que predomina. Mas o poeta recua. O poeta não quer que o poema termine com essa entrega. Aí, então, entra de alguma maneira aquilo que... Aquele grande poeta americano, Wallace Stigler, comentando sobre a lírica de guerra, ele fala assim, olha, na verdade, muitas vezes, diante da guerra, o poeta tem que... É um ato de consciência do poeta ele se posicionar diante da guerra. Enquanto que a poesia, ela é, sobretudo, um ato de imaginação. Ele vê assim uma espécie de risco aqui, de decréscimo para as questões da poesia, quando ela se coloca muito assim. E o poema do Drummond, de alguma maneira, ele tem um recuo reflexivo aqui, que é a entrada também aqui da questão ideológica. Ao sinto-te, tem lá, penso na vitória das cidades, penso, repete, penso no colar das cidades, para encerrar justamente assim o poema com uma espécie de imagem, não já assim referida ao sujeito, mas alguma coisa mais geral, mais coletiva dessa conflagração mundial e de uma sociedade futura. Ele assim quer, assim, aqui, o tempo traz isso. Bom, então, eu quis fazer uma leitura breve só para a gente, aqui, de alguma forma, discutir algo, que aí, a partir daqui, eu quero dizer o seguinte, que esse modo de dar forma, essas articulações que chamam muito a atenção nesse momento da obra do Mondiana, porque ela, até aqui, ela é muito descontínua, não é tanto em alguma poesia como em Brejo das Almas, mas sim são aquelas conhecidíssimas críticas extraordinárias, do Mário de Andrade, do Manuel Bandeira, que falava que a poesia do Dumont, de alguma poesia, não era uma poesia de água corrente, era uma poesia toda ela aos socos, porque quando vinha a sensibilidade, a inteligência se contrapunha, e depois a timidez, e ficava aquele jogo de alavancas, de estabilização, como o Manuel Bandeira chama. Então, assim, esse modo descontínuo do poema lírico do Mondiano é que vai, de alguma forma, ceder lugar a uma espécie de coisa como essa que nós vimos. Então, só para, se não ficar sem exemplos, só queria dizer que, o medo, o poema O Medo, não é? Então, diz assim, ventava, fazia frio em São Paulo, fazia frio em São Paulo, estátuas sábias, mais para frente, adeus, adeus, vamos para a frente, nosso tempo, que é um poema tão ambicioso nesse sentido, diz lá assim, no final da segunda parte, O Ar da Noite é o estritamente necessário para continuar, e continuamos, aí começa a parte 3, e continuamos, é tempo de muletas, tempo de mortos faladores, é uma hora e mais outra, pegando pela sequência aqui, tu vives, tu vives, rotina, tu vives, fica reproduzindo ali nas coisas. Nos Aure os Tempos também, Ápuro, para pegar um poema tão famoso e tão dissemelhante a carta Stalingrado, que tem justamente essa articulação muito grande, o inseto cava, cava sem alarme, perfurando até, então, assim, tem algo, resíduo, tem coisas assim, que a Simone vai assim fazer uma leitura, o elefante, ali, que foi aqui, lido pelo Alcides, que tem lá, mais faminto e tocante, mais faminto de seres e tantas coisas assim, e só para dar o último exemplo, no poema que acabou definindo o título do livro, Mário de Andrade, Desce aos Infernos, então aparece lá, na primeira parte, esta viola desatinada, no chão, no chão, aí começa a segunda parte, no chão me deito, a maneira dos desesperados, aí no final da terceira parte, assim, terra de João invencível, a rosa do povo aberta, começa, a rosa do povo, despertá-la-se, bom, só para dar alguns exemplos dessa concatenação que o Drummond propõe aqui, dessa articulação, dessa nova maneira, e tudo, então, curioso, quer dizer, aqui, alguma coisa que venha, assim, trazer uma riqueza, não é, para essas questões, tão aqui, como eu dizia, importantes sobre a poética dele, dessa negatividade. Agora, eu quero comentar alguma coisa sobre o Visão de 1944, pelo seguinte, eu acho que, o Visão de 1944, o que vocês, que o Alfredo Boazes leu aqui, então, ele leu o poema, nós estamos com o poema aqui, todo, de alguma maneira, memorizado, e pelos comentários estilísticos que foram feitos, então, quero fazer o seguinte comentário, quer dizer, é um poema inteiramente diverso de carta a Stalingrado, então, a lírica de guerra do Drummond, ela não é, assim, unilateral, ela não tem, o que nós poderíamos dizer, a exclusiva simpatia pelo Exército Vermelho, ou pela, assim, pela vitória da União Soviética, embora isso seja, realmente, assim, muito forte, mas ela tem, em visão de 1944, uma coisa que é, assim, um outro tipo de proposta, aí, sim, a proposta é aquela de um fornecer da guerra, uma espécie de mosaico de calamidades, o poema todo é constituído de 25 quadras, 100 versos, cada quadra é uma realidade, é uma espécie de estampa da guerra, quer dizer, um poema que, desde o título, ele, assim, nos propõe um ponto de vista sobre a guerra, quer dizer, eu acho que, em relação ao Murilo Mendes, por exemplo, eu aproximaria muito do Janela do Caos, que é o poema que ele escreveu sobre a guerra, que ele, da janela, observa o caos do mundo em guerra. Então, o Visão de 1944 é um poema que tem essa mesma proposta. E o interessante aqui é que o Drummond, então, nas 17 primeiras quadras, ele, assim, fornece uma espécie de, quase, desse mosaico das coisas mais heterogêneas, eu acho que é o poema mais completo que se tem no Brasil sobre o conflito. E, nesse sentido, é um poema que tangencia uma visão pacifista, pelo menos, é um poema escrito contra a guerra. Não tem o caráter heróico da carta a Stalingrado. Ele tem uma outra coisa que ele quer, assim, até mostrar a usura, o desgaste e toda ali, toda, vamos dizer assim, a perda, o rebaixamento da humanidade, desde as mulheres que têm o beijo cancelado, da infância que foi suprimida, dos mortos em toda parte, subterrâneos, submarinos, no ar, os aviadores, gente do Pará, do Quebec, da Rússia, de toda parte. Inclusive, assim, não se tem, não se vê nenhum posicionamento do sujeito lírico nesse poema em relação a esse ou aquele lado. Quer dizer, a guerra, nesse sentido, lembra enormemente, eu acho que não tem como ler esse poema sem inseri-lo numa tradição pictórica de representação dos horrores da guerra e aí, o grande modelo é o Goia, os desastres da guerra. Ali, em 1812, na invasão napoleônica na Espanha, que foi uma tremenda violência, e ali, então, é um marco, uma espécie assim de obra-prima sobre isso. Então, é toda, e há também as guerras napoleônicas, para muitos observadores, para o Lukács, por exemplo, no romance histórico, ele vê como a primeira guerra internacionalizada. Então, ele fala assim, bom, o romance histórico só pode surgir porque havia um público, que era um público europeu que estava, assim, atingido por uma guerra continental, que é a guerra napoleônica. Então, o Goia, de muitas maneiras, ele está, então, presenciando, ele tem essa percepção, uma guerra que vai, assim, antecipar tantas coisas da guerra moderna. E o Drummond, acho que nesse poema, tem essa ambição. E também queria comentar a relação desse poema com um projeto do Brecht, então, ali, contemporâneo, que é o ABC da guerra, que ele começa a escrever assim que ele vai para o exílio, recortando coisas de jornal, e apondo a cada uma dessas fotos uma quadra, e ele, então, acalenta esse projeto, o diário de trabalho dele revela o quanto que isso foi importante para ele, e, assim como, inclusive, uma outra história da guerra, um outro modo de, inclusive, também um modo polêmico de lhe dar a palavra e a imagem, ali tem muitas, e, na verdade, são também projetos muito afins. Diria que o Drummond, então, está fazendo com os recursos exclusivos da palavra aquilo que o Brecht, então, está pensando num vínculo entre fotografia e palavra, que também é um ganho muito grande. Bom, não sei se... Como é que está o meu tempo? Esgotou. Então, acho que é isso, quer dizer, a Cecília Meirelles que colocou um outro momento. Muito obrigado, então. Obrigado, Murilo. Eu passo a palavra, então, à professora Luísa Franco Moreira. Por favor. Como é que está a minha voz? Está dando para ouvir atrás? Está. Então, queria também começar agradecendo ao Pedro Alvagner pela organização do simpósio, que tem sido muito estimulante. E é um prazer para mim voltar ao USP, onde eu fui aluna de 1974 a 1983. E quantos alunos de hoje em dia estavam vivos nessa época. E esse trabalho em particular deve muito à universidade em duas estadias minhas aqui, em 2012, no Departamento de História e o ano passado durante a Copa do Mundo e durante a Guerra na teoria. E foi tanto tempo que eu tive para elaborar o trabalho quanto diálogo com alunos e com colegas, alguns deles aqui, e que eu espero que reconheçam alguns palpites nesse meu trabalho. O meu interesse no Drummond nasce de um trabalho anterior sobre o Cassiano Ricardo. Na época, esse trabalho envolveu em parte pesquisas de arquivo. Na época, eu examinei um jornal diário que o Cassiano dirigiu no início dos anos 40, amanhã. E constatei com uma certa surpresa que Drummond havia publicado vários poemas em um suplemento do jornal dedicado à literatura brasileira, autores e livros. Essa surpresa inicial se explica porque, nessa época, amanhã era o órgão oficial do Estado Novo. E o Drummond, como nós sabemos, era reconhecido como intelectual de esquerda com simpatia pelo comunismo. Mas eu logo percebi que a maior parte da intelectualidade brasileira contribuía para o suplemento e até mesmo para o jornal amanhã. estes periódicos publicavam textos de escritores das mais diversas posições políticas, ao menos entre 1941 e 1943. Mesmo dissipada essa surpresa inicial, até hoje ainda me parece um desafio interessante explorar as relações entre os poemas de Drummond e o jornal amanhã. O contexto deste periódico sugere algumas direções novas de leitura para a poesia de Drummond, por outro lado, que luz lançam estes poemas de Drummond sobre o jornal em que foram publicados. De modo mais amplo, há algo a aprender acerca da relação entre intelectuais e Estado Novo a partir da discussão dos poemas de Drummond no contexto de amanhã. A edição crítica recente da poesia do Drummond até 1962 por Júlio Castanhão Guimarães oferece informações detalhadas sobre a história de publicação dos poemas de Drummond. Vários textos que foram reunidos em 1945 na Rosa do Povo haviam sido publicados avulsamente antes, circulando em periódicos de perfil bem diverso, desde autores e livros e o Correio da Manhã até jornais do Norte e do Nordeste, como o Diário de Pernambuco e o Estado de Pará, desde a Revista do Brasil e Clima até revistas claramente de esquerda e pró-soviéticas como leitura. A relação entre os poemas de Drummond e os contextos em que são publicados na imprensa inicialmente e mais tarde reunidos em volume constitui um problema que eu creio que merece ser explorado tanto do ponto de vista crítico quanto do ponto de vista histórico. E eu vou enfocar hoje dois poemas da Rosa do Povo, de um lado, notícias que em abril de 1943 aparece no suplemento literário Autores e Livros e de outro, consideração do poema que em outubro de 1943 sai na revista de esquerda Leitura e que é o primeiro poema, o poema que inicia a Rosa do Povo. Essa é a notícia em abril de 1943 no suplemento Autores e Livros da Manhã. E esse é o poema aqui, de um lado é a consideração do poema do Drummond e do outro é um poema do Neruda sobre a guerra civil que explicou algumas forças. Isso é na revista Leitura, vou falar mais dessa revista mais adiante e é outubro de 1943. Eu gostaria de esboçar algumas das preocupações que estão subjacentes a essa minha discussão, uma maneira de precisar dívidas intelectuais. Em primeiro lugar, está a minha dívida com a crítica brasileira, tantos que hoje estão aqui, contribuíram para a maneira como nós compreendemos Drummond. e, ao mesmo tempo, eu dialogo, eu tento dialogar com a historiografia do Estado Novo. E vou aproveitar para assinalar desde já que, de um ponto de vista histórico, o contexto de 1943, quando os poemas da Rosa do Povo circulam na imprensa, é bem diferente do contexto de 1945, a data em que o livro é publicado. Em 1943, Drummond ocupava o chefe, o cargo de chefe de gabinete de Gustavo Capanema, Vargas detinha poderes ditatoriais e a Segunda Guerra estava em curso. Em 1942, o Brasil começou a participar da guerra. Final de outubro, se não me engano. Já 1945, marca a queda do Estado do Novo e o fim da guerra, marca também uma época em que o Partido Comunista estava na legalidade e ainda o período muito breve em que Drummond se alinhou publicamente ao comunismo. Para depois se afastar num processo discutido em detalhe muito bem pelo Wagner. A crítica brasileira há muito se preocupa com o problema da relação entre texto e contexto, explorando diversas maneiras de conceber esses vínculos. E nós vimos hoje de manhã uma ilustração dessa importância do contexto para as discussões de literatura no Brasil. Na crítica americana recente, há correntes que interrogam a relação entre um termo e outro, em especial, o New Historicers, associado aos estudos de Stephen Greenblatt sobre Shakespeare. O meu trabalho, porém, dialoga antes com algumas críticas à proposta de uma história contextual da literatura. Susan Stewart, num livro com o título de Poetry and the Fate of the Senses, A Poesia e o Destino dos Sentidos, retoma Vico e Crottsch para propor uma conceitualização da poesia como expressão que elabora a relação entre eu e tu e tem a tarefa de dar forma à experiência sensorial. Ao mesmo tempo, Stewart se apoia em adorno para formular o projeto de uma história das práticas poéticas. Ao compreender estas práticas como práticas ao mesmo tempo formais e históricos sociais, Stewart toma uma distância crítica com relação ao que ela chama do historicismo contextual e, para ela, vê no contexto um simples entorno da poesia, surround, a palavra que ela usa. E vou mencionar, por fim, um trabalho sobre a história cultural dos Estados Unidos, The Cultural Front, de Michael Denning, que parece abrir, que me parece abrir perspectivas interessantes para compreender os escritores brasileiros de esquerda nos anos 40, especialmente em suas relações, sempre tão atravessadas de conflitos com o comunismo e com o Estado Novo. E, por fim, ao estudar a cultura radical americana nos anos 30, Denning reconstrói uma ampla frente popular composta através de alianças variáveis entre três grupos principais intelectuais, os modernistas radicalizados, os marxistas imigrados dos Estados Unidos e os jovens plebeus, são os termos que dizem. A flexibilidade de sua abordagem parece útil para apreender a participação de Drummond na vida pública entre 43 e 45. Denning busca compreender a intelectualidade de esquerda amplamente, sem se restringir à investigação de um compromisso direto com o comunismo ou com o estalinismo e também não se preocupa em construir a sua narrativa do ponto de vista de uma possível ou desejada transformação revolucionária da sociedade. Esse é o poema Notícias, está naquele cantinho e eu vou... Foi publicado, como foi publicado no suplemento Autores e Livres. Então vou ler agora o poema. Entre mim e os mortos há um mar e os telegramas. Há anos que nenhum navio parte nem chega, mas sempre os telegramas, frios, duros, sem conforto, na praia e sem poder sair. Volto, os telegramas vêm comigo. Não se calam, a casa é pequena pra um homem e tantas notícias. Vejo-te no escuro, cidade enigmática. Chamas com urgência, estou paralisada. De ti para mim, apelo, de mim para ti, silêncio. Mas no escuro nos visitamos. Escuto vocês todos, irmãos sombrios, no pão, no couro, na superfície macia das coisas sem raiva, sinto vozes amigas, recados curtivos, mensagens em código. Os telegramas vieram no vento, quantos sertão, quanta renúncia atravessaram. Todo homem sozinho devia fazer uma canoa e remar para onde os telegramas estão chamados. A alusão à Segunda Guerra é clara, mesmo que indireta. Há anos que nenhum navio parte, nem cheia. No livro, no livro A Rosa do Povo, esse texto dá início a um grupo de sete poemas que tematizam a solidariedade internacional, o movimento comunista e a guerra, expressando simpatia diretamente pela União Soviética. América, Cidade Prevista, Carta a Stalingrado, Telegrama de Moscou, Mas Viveremos, Visão 1944. Notícias introduz uma série de motivos que reaparecem com insistência no conjunto destes poemas. Mortos, irmãos e amigos, telegramas, cidade, escuro, silêncio. Nos textos incluídos no livro Depois de Notícias, esses termos comuns adquirem conotações diversas e às vezes até divergentes que se acumulam para criar uma rede ambígua e instável de polissemia. Como ilustração, vale retraçar a maneira como o motivo da cidade vem modulado nestes poemas. Enquanto em notícias uma cidade enigmática dirige um apelo ao poeta no escuro, em Cidade Prevista encontramos uma profecia de solidariedade universal. E eu vou ler uma cidade sem portas de casas sem armadilhas, um país de riso e glória como nunca houve nenhum. Este país não é meu nem vosso ainda, poetas, mas ele será um dia o país de todo homem. O poema que se segue a este imediatamente no livro é Carta a Stalingrado. Assim da utopia, a rosa do povo passa a destruição da guerra, atravessada, porém, de esperança. citando Stalingrado, miserável monte de escombros, Stalingrado, miserável monte de escombros, entretanto resplandecente. Logo depois, em Telegrama de Moscou, a memória da destruição recente e a confiança no futuro convergem. citando, mas o assombro a fábula gravam no ar o fantasma da antiga cidade que penetrará no corpo da nova. Em visão 1944, futuro e destruição recente estão de novos superpostos. Citando. Mais uma vez, hoje, citando visão 1944. recorrer. Meus olhos são pequenos para ver os milhares de casas invisíveis na planície de neve onde servia uma cidade, o amor e uma canção. E há também cidades de pesadelo. mais viveremos é um poema que a edição crítica mostra que foi inspirado pela dissolução da terceira internacional por Stalin durante a guerra. Nesse poema encontramos uma cidade estreita e sem ventanas. Por outro lado, o final de Com o Russo em Berlim nos apresenta a imagem de uma cidade que cumpre aos trabalhadores do mundo a uma citação esmagada. Citando, uma cidade atroz, ventre metálico, pernas de escravos, boca de negócio, ajuntamento estúpido. Tomados em conjuntos, esses dois últimos poemas sugerem uma falta de perspectivas políticas característica do pós-guerra e da guerra fria. De um lado, a pólis estreita e sufocante do estalinismo e do outro, o triunfo das cidades capitalistas. Mesmo com essas variações de conotação, a rede de motivos comuns a esse conjunto de poemas constrói um contexto preciso de referência para a cena que havíamos encontrado em notícias. Não há dúvidas de que, durante a guerra, a simpatia do poeta estava com a União Soviética. As cidades destruídas que chamam para o outro lado do mar são, antes, as soviéticas sob ataque da Alemanha nazista. Berlim é liberada nem tanto destruída. A Inglaterra e os Estados Unidos não são muito mencionados. Ao mesmo tempo, os irmãos sombrios, que notícias nos mostrava resistindo na clandestinidade, reaparecem em outros poemas desta série, ligados por uma solidariedade internacional de sabor comunista. eis como, em Mais Viveremos, Drummond lamenta o fim desta fraternidade. Citando, desfeito o abraço que me permitia, homem da roça, percorrer a Esther, sentir o negro dormir a teu lado, irmão chinês, mexicano, ou báltico. Assim, a exortação que encontramos no final de notícias para que todo homem sozinho responda ao chamado dos telegramas, mesmo que tenha de ir a remo, para o outro lado do Atlântico, numa canoa que ele mesmo construiu, aparece no contexto do livro como uma convocação para a guerra contra o fascismo, apoiando a União Soviética e lado a lado com os irmãos clandestinos internacionais. Agora, é bem diferente o contexto em que notícias foram publicadas pela primeira vez, avulsamente, dois anos antes, em autores e livros. Este contexto afasta algumas possibilidades de leitura do poema e sugere outras. No Jornal de 43, este poema não se apoia ainda na rede entretecida de motivos que se define no livro. Ficam atenuadas, assim, as referências que ligam notícias à União Soviética ou ao tema do comunismo internacional. Podem até passar despercebidas e devem ter passado um pouco despercebidas para o poema ter aparecido no Jornal Oficial do Estado de Novo apesar da censura. Então, aqui está a página dedicada à poesia em que notícias aparecem em abril de 43, sem muito destaque, eu acho, no canto superior direito. Outros poemas de Drummond apareceram em Autores e Livros e receberam uma página inteira. José foi publicado em Autores e Livros. Quando nós lemos este poema fora do contexto da Rosa do Povo, a cidade enigmática perde a sua associação evidente com o Stalingrado. Ao mesmo tempo, os irmãos sobrios a que este texto se refere não remetem necessariamente ao ideal de uma fraternidade universal de cunho popular. Antes, estes versos podem ser compreendidos como uma alusão a todos os envolvidos na guerra contra os países do eixo, tanto aos que resistem à ocupação na clandestinidade quanto soldados e oficiais, talvez mesmo até os grandes líderes dos países aliados. Como em 43 o Brasil já estava em guerra, este poema poderia ser publicado sem dificuldades num jornal oficial. Agora, não custa sublinhar que notícias está longe de ser um texto de propaganda patriótica. Tem sutilezas que talvez revelem algo a respeito das simpatias comunistas de Dumont a uma leitura atenta. Mesmo assim, tomado de maneira isolada, o poema é discreto e vago o suficiente no tratamento da guerra para não destoar do suplemento literário de um jornal governista. Por outro lado, o contexto de autores e livros dá destaque a uma das conotações do título do poema, notícias como notícia de jornal. Podemos tomar este título como uma referência à imprensa e ainda especificamente ao veículo da imprensa em que o poema foi publicado. Parece útil, então, levar em conta tanto o suplemento literário como o jornal amanhã, examinando como este servem de contexto ao poema de Drummond. Autores e livros, um suplemento literário parece guardar uma certa independência com relação ao jornal. No início dos anos 40, esse suplemento atraía contribuidores excelentes, entre eles Drummond e Jorge de Lima. Os contribuidores representavam um espectro amplo de afiliações políticas. Por exemplo, a página seguinte àquela em que notícias foi publicada é dedicada à obra de Oliveira Viana, como sabemos, um pensador conservador e figura-chave para a legislação trabalhista do Estado do Norte. Vamos ver se eu acerto. Não, não acerto. Aqui está. Então, essa é a página dedicada ao Oliveira Viana. E essa é a primeira página do suplemento Autores e Livros. Cada número era dedicado a um escritor, publicava obras do escritor e publicava trabalhos críticos, informações biográficas. Então, cada suplemento tinha bastante informação sobre um escritor brasileiro e eles eram uma coleção. De modo que até hoje tem coleções desse suplemento que a gente pode consultar em bibliotecas e que tem muitas informações úteis. E eu vou... A abertura política do suplemento. O seu bom conceito, a ausência de discussões políticas em suas páginas, combinam-se para sugerir que a publicação de poemas de Drummond em autores e livros não assinalava o apoio do poeta ao Estado Novo ou à sua ideologia. Cassiano Ricardo era o diretor da manhã e era responsável pela linha editorial do jornal e de seus suplementos. Nas memórias do Cassiano, nós encontramos um trecho que ajuda a compreender o caráter aberto de autores e livros. Citando, o Cassiano diz que a literatura não tinha nada a ver com o Estado Novo, de que amanhã era o órgão oficial. Em seus tópicos, nos editoriais da manhã, fiz adotar uma orientação doutrinária versando problemas sociais e econômicos que o recente regime e o Estado Novo se propunha equacionar e resolver. Cassiano propõe, assim, uma decisão nítida entre literatura e Estado. De acordo com este trecho, a presença da política em amanhã se reduziria à orientação doutrinária imprimida à linha do jornal. Em outras palavras, a propaganda dos projetos e realizações do Estado Novo, o recente regime, que era realizada principalmente através dos editoriais. São esses os termos em que literatura não tem nada a ver com o Estado ou com o político. Esse trecho do Cassiano encerra uma promessa implícita de que a direção do jornal não iria interferir em assuntos literários. Mesmo assim, o jornal, como um todo, serve como contexto para os seus suplementos literários. Então, eu vou mostrar algumas imagens do jornal. Então, essa é uma primeira página da manhã. E aqui, essa fotografia que está meio escura, eu tentei clarear um pouco aqui, é uma fotografia do Vargas, a manchete, ao menos uma vez por semana, em geral, mais frequentemente, Getúlio recebe uma manchete de primeira página acompanhada de fotos, como essa. Durante 1943, a primeira página dá destaque diário a notícias da guerra. E, afinal, a página de editoriais deixa especialmente clara a ligação de amanhã com o Estado Novo. quase todos os dias um editorial faz o elogio do resumo. Então, essa é a página de editoriais, essa coluna do meio são os editoriais, e eu tirei uma foto mais de perto, um detalhe, esse editorial é o dever do escritor. se vocês me permitirem, eu não vou ler. Dada a presença maciça de um discurso de propaganda do Estado Novo em amanhã, que nós constatamos, como a gente lê agora o poema do Drummond. A verdade é que um bom número de intelectuais publicava textos em amanhã que marcavam posições divergentes com relação às do governo. Em 1941, numa sessão devotada à literatura das Américas, pensamento da América, Ribeiro Couto publicava de preferência o trabalho de escritores que haviam tomado uma posição de apoio à República Espanhola, e essa página era publicada pouco anos após o fim da Guerra Civil e durante uma fase da Segunda Guerra em que o governo Vargas ainda mantinha a neutralidade. Cecília Meirelles, por seu lado, continuava a defender ideias liberais sobre educação entre essas igualdade de gênero que, dez anos antes, haviam desempenhado papel importante no movimento da Escola Nova. Creio, então, que Drummond e esses outros intelectuais aproveitavam o espaço do jornal para publicar textos que não se ajustavam com facilidade à linha ideológica do Estado Novo. Por outro lado, mesmo que Drummond, Ribeiro Couto, Cecília Meirelles e outros fizessem circular discretamente em amanhã opiniões divergentes, estas corriam o risco de passar despercebidas face à presença maciça do discurso oficial. E é preciso reconhecer também que, por sua simples presença em amanhã, esses escritores emprestavam o prestígio de seu nome à ditadura Vargas. Assim, de um ponto de vista histórico, a leitura de notícias no contexto do jornal amanhã permite recuperar algumas tensões surdas que atravessavam a vida cultural e política do Brasil durante o Estado Novo, ao mesmo tempo que demonstra a eficácia do Estado em aprender estas tensões no interior de um discurso aparentemente uniforme e de, por fim, contê-las. As reflexões de Gramsci acerca das maneiras diversas como os intelectuais participam da construção do consenso social e do estabelecimento do poder do Estado é útil para compreender esta dinâmica tensa, um verdadeiro jogo de empurra-empurra entre Drummond e outros intelectuais da manhã de um lado e de outro Estado Novo. O conceito gramsciano de hegemonia oferece uma perspectiva teórica capaz de iluminar a tentativa efetuada por esses escritores brasileiros de demarcar posições divergentes no interior do próprio aparelho de propaganda varguista. E eu vou sugerir que o desafio que a leitura de notícias no contexto da manhã nos propõe é o de compreender que, neste caso, coincidem a dissidência política e a legitimação do regime. Agora, a edição crítica da Rosa do Povo nos permite encarar a poesia do Drummond num contexto bem mais amplo do que amanhã. os textos do poeta não apareciam apenas no Jornal Amanhã. Eu creio que, mesmo a partir de publicações distintas, os poemas de Drummond dialogam uns com os outros e dialogam ainda com jornais e revistas em que foram publicados. Será interessante examinar agora a consideração de poema no contexto original de sua publicação na revista Leitura. Essa revista mensal expressava simpatias pró-soviéticas diretamente e insistentemente, além de publicar textos de escritores reconhecidos como comunistas, Jorge Amado, por exemplo. E aqui estão algumas capas dessa... dessa revista. A resistência russa está... É muito difícil imaginar que o Jornal Amanhã desce espaço ao Stalin. E outro poema... Então, deixa eu pegar. essa é a publicação de consideração do poema nessa revista que eu acabei de mostrar as capas. O Drummond publicou um outro poema em leitura, mas como eu não quero me alongar muito, eu não vou falar nesse poema. Mas que vem a ser o poema... Acho importante lembrar que é o poema que vem a ser o poema que encerra a Rosa do Povo. É o poema aos Charlie Chaplin, dizendo que eu não consigo canto ao homem do povo, Charlie Chaplin. Então, ele publicou dois poemas importantes da Rosa do Povo nessa revista. E o poema do Neruda que aparece aí é um poema sobre a guerra civil que faz parte de um livro dos anos 30, Espanha en el corazón e mais tarde, que é sobre a guerra e que mais tarde é incluído num livro de 47, Terceira Residência. Todos, o livro inteiro é incluído em Terceira Residência. Os leitores de Neruda sabem que tem uma diferença muito marcada entre a sua poesia inicial e a poesia de Espanha de Espanha en el corazón. E esse poema, Explico Algumas Coisas, fala dessa diferença da poesia. Os dois poemas são longos, o tempo é curto, então eu não vou ler, desculpe. Mas eles são bem conhecidos e é muito fácil encontrar no Google. É evidente que, ao contribuir para a leitura, Drummond dá amostras muito publicamente de sua simpatia pela União Soviética. Empresta o prestígio de São Nome também a esta revista de esquerda e parece se alinhar com ela. Por isso, os poemas que aparecem em leitura esboçam, já em 1943, um contexto maior para notícias análogo ao contexto que o poema vai encontrar no volume A Rosa do Povo. A tendência pró-soviética de notícias, abafada com o discurso varguista de amanhã, vem à tona graças à presença da poesia de Drummond em leitura. Essa revista acentua o lado dissidente de Drummond, revelando tensões que atravessam e talvez ameacem a hegemonia do Estado Nome. Por outro lado, um exame de consideração do poema no contexto de leitura traz algumas nuances à nossa compreensão das simpatias pró-soviéticas de Drummond. É certo que este poema elabora o motivo de povo que encontramos no título do volume. Ao usar a palavra povo, o poeta se volta em direção a homens para além de sua classe e de seu país e, principalmente, no contexto desta revista, povo assume uma conotação comunista. Ao mesmo tempo, o texto do poema sugere que o poeta não se identifique inteiramente nem com o povo nem com o comunismo. A leitura de consideração do poema lado a lado com Explico algumas coças é sugestiva. A página bilingue evoca uma solidariedade latino-americana para além das fronteiras nacionais. A composição em colunas paralelas sugere que ambos têm muito em comum e, de fato, têm os dois poemas. Tanto consideração do poema quanto Explico algumas coças tematizam o fazer poético para, a partir daí, explorar os efeitos poéticos do compromisso político. Eu creio que são duas poéticas do compromisso político e duas poéticas do engajamento. O título do poema de Neruda encerra uma promessa didática que, entretanto, o texto não chega a cumprir, porque o poeta não explica nada diretamente. Entretanto, o poema oferece explicações implícitas que ficam bem claras. Neruda chama atenção para o contraste entre a sua poesia interior com seus lírios, metafísica coberta de papoulas e chuva custigando palavras. Esses são os versos de abertura que eu estou citando do Explico Algumas Coisas. Então, ele chama atenção para o contraste entre a sua poesia anterior e a atual com linguagem mais acessível e sem imagens extravagantes. A metafísica coberta de papoulas. Entre uma e outra maneira de escrever, ele nos mostra que está a guerra civil espanhola e a agressão fascista. É uma agressão que o poeta denuncia apaixonadamente. A guerra, o poemas nos diz, destruiu a vida que Neruda levava antes em Madrid e o seu círculo de amigos e ainda deixou a Espanha inteira rotar. Explico Algumas Coisas, constrói, creio, uma narrativa linear e diretamente referencial, o que aproxima este poema de uma história de conversão. Face ao texto de Neruda, consideração do poema parece esquivo, ambíguo. É preciso esperar pelo último verso para encontrar a palavra-chave povo. Nas três últimas estrofes aparece um pronome de segunda pessoa, tu, que em retrospecto, depois de ficar ao final do poema, percebemos que pode se referir também ao povo, talvez. Estas estrofes seguem uma frase direta que tem efeito de conclusão e que marca um corte. eu imprimi a versão errada do poema, do meu trabalho. Então, eu vou ler do meu laptop, porque hoje de manhã passei horas corrigindo. Não, não, eu imprimi o meu trabalho errado. Eu revisei o parágrafo que eu ia ler. Meu tempo já está extravasado? Não. Então, espere um pouquinho. Obrigada. Eu vou ler o poema e depois eu faço comentário. Obrigada. Obrigada. Face ao texto de Neruda, consideração do poema parece antes esquiva. É preciso esperar pelo último verso para encontrar a palavra-chave e povo. Nas três últimas estrofes aparece um pronome de segunda pessoa, tu, que em retrospecto, depois de chegar ao final do poema, percebemos que talvez pode se referir também ao povo. Estas estrofes seguem uma frase direta e com efeito de conclusão que eu creio que marca um corte no movimento mais demorado das cinco estrofes iniciais. a frase importante é Eis aqui meu canto. Então, eu gostaria então de ler as estrofes finais. Eis aqui meu canto. Ele é tão baixo que sequer o escuta ouvido rente ao chão, mas é tão alto que as pedras o absorvem. Está na mesa aberta em livros, cartas e remédios, na parede em filtros, o bonde, a rua, o uniforme do colégio se transforma. São ondas de carinho te invadindo. Como fugir ao mínimo objeto ou recusar-se ao grano? Os temas passam, eu sei que passarão, mas tu resistes e cresces como fogo, como casa, como orvalho entre dedos na grama que repousa. Já agora te sigo a toda parte, te desejo e te perco, estou completa, me destino, me faço tão sublime, tão natural e cheio de segredos, tão firme e tão fiel. Dá uma lâmina, o povo, meu poema, te atravessa. Ondas de carinho te invadindo, tu resistes, já agora te sigo a toda parte, de desejo e desespero, estou completa, e enfim, o fecho do poema. Dá uma lâmina, o povo, meu poema, te atravessa. Como se define este tu a que o poeta se dirige, se é que ele se define de maneira estável? De início, o pronome de segunda pessoa parece se referir ao próprio poeta. O bom de a rua, o uniforme do colégio se transformam, são ondas de carinho te invadindo. Mas na estrofe seguinte, Drummond parece estar se dirigindo antes ao poema, neste texto com o título de consideração do poema. Os temas passam, mas tu resistes e cresces como fogo, como casa, como orvai. No início da última estrofe, a linguagem amorosa sugere que o tu a que o poeta se dirige é uma amada, te desejo e te perco. Agora, o último verso parece definir o que o pronome de segunda pessoa se refere. O último verso parece definir o que o pronome de segunda pessoa se refere ao poema, ao próprio poema. O povo, meu poema, te atravessa. E, de fato, em retrospecto, nós podemos pensar que todos os pronomes anteriores poderiam se referir ao canto de uma maneira estável. Ao mesmo tempo, porém, o último verso sugere, eu creio, em retrospecto também e em surdina que alguns dos tus anteriores poderiam se referir também ao povo. Tu resistes, te deseja e te perca. O povo também é um objeto de desejo. poeta canto amado e povo se superpõe através do uso ambíguo do pronome de segunda pessoa. Agora, os versos finais também acrescentam mais uma camada de ambiguidade a essas estrofas. Neles aparece uma sugestão de violência. Está uma lâmina, o povo, meu poema, te atravessa. O povo atravessa o poema no sentido de que perpassa e anima o canto e dá força ao canto ou atravessa o poema porque corta, interrompe, encerra. E, de fato, encerra porque o poema acaba. Essa discussão de alguns poemas da Rosa do Povo no contexto de sua publicação inicial na imprensa em 1943-1944 mostra como Drummond participou da vida pública através da publicação de poemas que elaboravam temas políticos do momento, acima de tudo a Segunda Guerra e o comunismo. Mas chama a atenção também para a maneira como estes poemas estabelecem uma distância crítica e reflexiva com relação tanto ao Estado Novo ... Desculpe. Obrigada. Uma distância crítica e reflexiva com relação tanto para com o Estado Novo como para com o comunismo e o estalinismo, além de cercar de ambiguidades o apelo ao povo. No decorrer desta discussão, busquei apreender a relação entre texto e contexto de uma forma dinâmica. Ao invés de pensar na imprensa como um veículo externo e inerte, busquei reconstruir diálogos entre os vários poemas, entre os poemas e as publicações em que estes apareciam e ainda entre as diversas publicações, de modo a lançar uma luz variável sobre os textos e seus aspectos. De um ponto de vista histórico, esta discussão mostra Drummond imerso em um jogo político complexo. Ao mesmo tempo que o poeta põe em circulação opiniões pró-soviéticas que marcam divergências graves para com a ideologia política do Estado Novo, contribui para o jornal oficial do regime. Consegue abrir brechas no discurso governista para ideias dissidentes, mas também desempenha um certo papel na consolidação de uma cultura hegemônica. Se nos voltamos para este período sem a expectativa de identificar companheiros ou inimigos, ou mocinhos e bandidos, podemos reconhecer em Drummond, um poeta e intelectual que conseguiu manter, em um momento traiçoeiro da história, uma integridade difícil. Obrigada. 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 Obrigado, Luísa. Eu passo a palavra, então, para a professora Simone Rossinetti Ruffinoni. Boa tarde a todos. Eu começo também agradecendo o convite ao Wagner e ao Pedro para ter participado desse evento, de terem confiado em mim, me convidado para participar junto com tantos drummondianos, eu que não sou uma estudiosa do autor, e muito por conta disso. Também a minha proposta de texto, enfim, de leitura, é mais pontual. É uma interpretação que surgiu de algumas inquietações em relação a dois poemas da Rosa do Povo. Os poemas são o Resíduo e o Caso do Vestido. A inquietação diz respeito ao fato desses poemas fazerem parte de um livro marcado pela lírica de guerra e, no entanto, eles não apresentarem a temática da guerra de modo ostensivo, ou não apresentarem a temática da guerra. Isto é, parecem poemas que são um corpo estranho dentro do livro. A minha pergunta era em que medida a guerra passa por esses poemas de algum modo. Essa é uma das inquietações. e a segunda inquietação, por que que na ordem do livro, na arquitetura de A Rosa do Povo, a Resíduo sucede o Caso do Vestido, que são poemas antagônicos, muito diferentes, um marcado pelo fechamento do discurso, um poema enigmático, um poema fragmentário, o outro, um poema longo, narrativo, regular. Enfim, a minha tentativa é a de oferecer uma interpretação para esses dois poemas de acordo com a estrutura do livro, quer dizer, pensando que o livro não tem uma estrutura arbitrária, que a sua arquitetura é pensada, é elaborada, e, portanto, esses dois poemas estão juntos por algum motivo. E por que eles estão em um livro cuja temática maior, cuja ambientação maior é a guerra? Então, isso é o resumo muito genérico da proposta. De resíduo a caso do vestido, formas da memória entre o contemporâneo e o arcaico. Como bem notou a crítica, entre a diversidade que compõe a Rosa do Povo de Carlos Drummond de Andrade, encontra-se a dicotomia entre a abertura e o fechamento do discurso referente à inflexão da poesia participante em diálogo com as modalidades da lírica que se fecham à referencialidade. Tal leitura dos opostos submetidos a um princípio comum referenda à coesa concepção de conjunto que subjaza a variedade de dicções, afastando a possível ideia da arbitrariedade pela concepção de uma densa e elaborada engenharia. Assim, para além das diferenças pautadas pela maior ou menor abrangência da comunicabilidade, participa da rigorosa arquitetura do livro também a intencionalidade da sequência dos poemas, permitindo indagar não só a respeito do conteúdo latente de cada um, mas ainda sobre o sentido que se estabelece na passagem de um a outro, quando os ruídos se fazem notáveis e ressoam no conjunto da obra. Nesse sentido, chama a atenção que um dos poemas mais fechados e avesso à comunicação imediata, como é o caso de Resíduo, seja secundado por outro, em tudo diverso, como o caso do vestido. Como entendê-los enquanto peças de um mesmo conjunto e a que se deve estarem perfilados? A inquietação proporcionada pelo primeiro é redimensionada pelo segundo, dada a drástica mudança de assuntos e dicções. Ao mesmo tempo, a diversidade não obstrui o fio que os alinhava, a memória. A leitura que aqui se faz propõe submeter o já estudado movimento entre o velar e o desvelar a outra chave de leitura. Há uma reflexão pautada pelas potencialidades e inflexões da ideia de memória ante o pano de fundo da catástrofe. Trata-se de indagar ainda, em meio ao topos comum, em que medida a especificidade de tratamento dado à memória incide sobre a temática maior da guerra em face das especificidades do contexto local. À luz dessas reflexões introdutórias, considera-se a leitura de resíduo. Resíduo. De tudo ficou um pouco, do meu medo, do teu asco, dos gritos gagos, da rosa ficou um pouco. Ficou um pouco de luz captada no chapéu, nos olhos do rufião de ternura ficou um pouco, muito pouco. Pouco ficou deste pó de que teu branco sapato se cobriu. Ficaram poucas roupas, poucos véus rotos, pouco, pouco, muito pouco. Mas de tudo fica um pouco, da ponte bombardeada, de duas folhas de grama, do maço vazio, de cigarros, ficou um pouco. Pois de tudo fica um pouco. Fica um pouco de teu queixo no queixo de tua filha, de teu áspero silêncio um pouco ficou, um pouco nos muros zangados, nas folhas mudas que sobem. Ficou um pouco de tudo, no pires de porcelana, dragão partido, flor branca, ficou um pouco de ruga na vossa testa, retrato. Se de tudo fica um pouco, mas por que não ficaria um pouco de mim no trem que leva ao norte, no barco, nos anúncios de jornal, um pouco de mim em Londres, um pouco de mim em Algures, na consoante, no poço? Um pouco fica oscilando na embocadura dos rios e os peixes não o evitam. Um pouco não está nos livros. De tudo fica um pouco, não muito. De uma torneira pinga esta gota absurda, meio sal e meio álcool, salta esta perna de rã, este vidro de relógio partido em mil esperanças, este pescoço de cisne, este segredo infantil. De tudo ficou um pouco. De mim, de ti, de abelardo, cabelo na minha manga, de tudo ficou um pouco. Vento nas orelhas minhas, simplório arroto, gemido de víscera inconformada e minúsculos artefatos, campânula, alvéolo, cápsula de revólver, de aspirina. De tudo ficou um pouco. E de tudo fica um pouco. Ó, abre os vidros de loção e abafa o insuportável mau cheiro da memória. Mas de tudo terrível fica um pouco. E sob as ondas ritmadas, e sob as nuvens e os ventos, e sob as pontes e sob os túneis, e sob as labaredas e sob o sarcasmo, e sob a gosma e sob o vômito, e sob o soluço, o cárcere, o esquecido, e sob os espetáculos e sob a morte escarlate, e sob as bibliotecas, os asilos, as igrejas triunfantes, e sob tu mesmo, e sob teus pés já duros, e sob os gonzos da família e da classe, fica sempre um pouco de tudo. Às vezes um botão, às vezes um rato. Resíduo é um poema afim à ordem do enigma. Compõe sua fatura a enumeração exaustiva de imagens fragmentárias que percorrem curiosa cadeia de escombros. Estes, entre o público e o privado, acolhem, em diversos graus, o por menor ultra significado, dando ao diminuto o peso de um evento que parece aprender um sentido maior. Como os espólios de uma batalha, o poema rola tudo o que restou de episódio indeterminado. O enunciado fartamente repetido de tudo ficou um pouco, fórmula prosaica e aparentemente aberta, retorna insistentemente sem chegar a termo que lhe dê fácil legibilidade. A insistente anáfora ata opostos. Do tudo ao quase nada, da totalidade resta um fiapo, de tudo que se viu, se viveu ou sofreu, resta apenas um resquício e acumula os vestígios confundidos entre sentimentos, miudezas insignificantes, refugio de batalhas, palavras perdidas do humanismo. O acúmulo de restos, coisas, sentimentos, pessoas, percepções, confunde, desvia e conduz o sentido a uma espécie de silenciosa e inquietante dissonância. Na primeira estrofe, a sequência do pouco que restou, do meu medo, do teu asco, dos gritos gagos, da rosa, segue um processo de apagamento da instância pessoal. Vai do eu ao tu, passando pelo genérico dos gritos gagos, e chega o objeto, a rosa, coroando, a partir de uma estratégia de anticlímax, a opção pelo menor, impessoal e fortuito. No segmento das enumerações, tem-se o imponderável, da luz captada no chapéu, ou a ternura nos olhos do rufião, aos quais se sucedem restos que se ligam ao corpo e traduzem maior objetividade, o pó no sapato branco, roupas, véus rotos. A adversativa da terceira estrofe anuncia uma espécie de resto, uma outra espécie de resto. Sobrou algo da ponte bombardeada, imagem que alude de pronto à realidade da guerra. Então, quer dizer, a guerra já penetrou o poema. Do ponto de vista dessa leitura que eu faço aqui. Como se não bastasse a cadeira numerativa, reitera-se por três vezes o quão diminutas são as pistas. Pouco, pouco, muito pouco. O próximo fragmento, o maço vazio de cigarros, traz mais forte a oscilação entre os itens graves e os corriqueiros, como se um equilibrasse o peso do outro. Note-se o destaque dado ao qualificativo vazio, atomizado, enfatiza a ausência corroborada pela ponte inutilizada, índice de atravancamento da passagem e da continuidade, remetendo aos eventos traumáticos que esvaziam a cidade e os sujeitos. A imagem grave da ponte destruída, uma ruína de fato, ilumina outras, lhes conferindo o caráter de espólio de guerra, por mais que pareçam banais. Os resíduos enumerados fogem à sistematicidade, porém, pelas frestas do enigma, enigmática e, contudo, ubíqua, salta a experiência da guerra. É assim que o pó branco, índice da poeira dos tempos, se confunde com os sinais da luta. Em seguida, os fragmentos passarão a estar por baixo na série enumerativa que segue a anáfora e sob. A quem do que já é detrito sempre restará um pouco, de pouco em pouco, de caco em caco, faz-se a história. Do que sobreviveu, passa-se ao que está sob, abaixo, enfurnado, enterrado, ao encalço do insignificante invisível, pegada, memória, recalque. O processo vai do escombro, ainda palpável, ao eco da experiência inapreensível, só captada pela lírica, que se permite refazer o real, como deveria ter sido e não como de fato foi, no afã de dar sentido ao mundo. Assim, a última estrofe acresce ao enunciado diagnóstico negativo, o que resta é terrível. Nova dicção segue-se à série final. O ritmo acelera-se, tenso e algo solene. Desenrola-se agora o elenco daquilo que soterra em vez do que foi soterrado. O tudo que se opõe ao pouco compreende elementos da natureza, ondas ritmadas, nuvens e ventos, ecos da opressão, labaredas, gosma e vômito, cárcere, esquiva os gestos humanos, sarcasmo, soluço. A sequência lembra a fala da máquina, do mundo em oferta de suas potencialidades. Nos dois casos, parece que a pequenez sobrevém ao peso dos elementos grandiosos. Em Resíduo, após os monumentos da história, série que culmina em bibliotecas, asilos e igrejas triunfantes, ironicamente amontoados, sucede-se finalmente a morte. E sob tu mesmo e sob teus pés já duros, ecoando o verso anterior, sob a morte escarlate. E após esta, curiosamente, as marcas do extrato social e sob os gonzos da família e da classe. O poema termina em anticlímax, decrescendo em face do Tom Solene, coroamento dessa poética do insignificante, do pequeno, do inumano humanizado, pois que culmina na sobra de às vezes um botão, às vezes um rato. Atente-se, porém, que, para além do desalento, do miúdo inexpressivo, emerge o liame entre o botão e rosa, uma vez que pode ser o botão objeto, quer dizer, botão de roupa, mas também o botão flor, em referência à rosa do povo, esta rosa da qual sempre ficará um pouco frágil, porém resistente símbolo de utopia. A isso vem somar-se outra dobra do poema, cujo índice mais ostensivo se encontra na décima estrofe e nos leva ao início dessa exposição. O verso seguinte. Ó, abre os vidros de loção e abafa o insuportável mau cheiro da memória. Atam-se os fios entre a experiência da guerra e a tarefa de reconstrução do esquecido via poesia. O poeta partilha, assim, duetos do historiador, busca a verdade pela escrita não dogmática, avessa a cientificidade. Os pedaços aludem aos rastros, traçam a arqueologia da presença ausente, simulando o processo da memória como construção da história. O vestígio é rastro que remete à memória. Aí eu cito. É uma citação da Jean-Marie Gagnéban. Uma das noções preciosas e complexas que procuram manter juntas a presença do ausente e o ausente da presença. Esboça-se em alto grau, fecha, né? Esboça-se em alto grau o processo por meio do qual a história se faz. A escrita sobre a história se arma, perseguindo o traçado das coisas e sujeitos e procurando compor imagem possível do que ocorreu, sem o consolo da verdade objetiva. Nesse sentido, a fatura parece emular o próprio vai e vem da memória, quer pelo hibridismo dos elementos elencados, quer pela natureza inconclusa dos enunciados, ou mesmo pelo pulsar do inenarrável, como se a fragilidade da escrita pudesse e, ao mesmo tempo, não estivesse à altura de recompor o perdido e relatar o horror. Mas, sobretudo, o poema capta o fugaz discurso da poesia, entendido enquanto sucedânea da história diante do inenarrável. O poeta faz às vezes do historiador que desconfia do documento verídico e aposta na leitura das pistas, compreendendo-as como fósseis que permitem recompor, a partir do que restou o passado. Persegue-se o ondular do próprio ser da memória, tatear do homem rumo a uma recognição possível. O cortejo de dejetos perfaz um todo cuja força prende a afasia diante do indizível. Para além do cenário de fragmentos entre coisas e ecos humanos, cuja tecidura perfaz uma cena de campo de batalha, o poema, na medida em que se faz tecido inorgânico da insignificância que permanece, parece se alçar a um ensaio da escrita da história, considerada em sua dupla face de processo real e relato escrito, ação e linguagem. A peculiar fatura, contudo, capta circunstância muito específica, em vez da história dos fatos, a dos rastros, potencializada pela descontinuidade da lírica moderna. Ao império dos dados verídicos, a memória, a ambição da totalidade, o fragmento poético. Desse modo, a dinâmica do poema repõe a problemática da narração pelo viés da ênfase em uma história que se conta pela memória e se registra pela inorganicidade de um poema fechado à comunicação imediata. Nesse caminho, tende a aproximar-se não só da experiência da linguagem de vanguarda, como também da crítica ao conceito de história, na linha de Walter Benjamin. Cabe lembrar que a história palmilhada pelos pequenos ecos da existência humana conduz a um sentido de historicidade que está nos antípotas do poema de Brecht, Apaguem as Pegadas. Não vou ler o poema. Neste, a voz lírica entoa o dialogismo caro ao discurso da opressão, que tem no apagamento de um dos seus trunfos. Drummond foca a substância mesma da memória. Brecht observa o obscuro alcance do esquecimento. Um poema sobre a memória, sobre a história e sobre a poesia diante do inenarrável. Nesse sentido, o resíduo parece referendar o livro todo. Poemas que são farpas da experiência da guerra, pegadas que não serão apagadas, graças à tarefa frágil, porém ética, da lírica contra o esquecimento. Nessa perspectiva, e retomando os termos mencionados no início, o resíduo seria, pois, poema do polo da incomunicabilidade. Quando eu falo do poema do polo da comunicabilidade e da incomunicabilidade, eu estou me remetendo ao estudo, o famoso estudo da professora Yúmina Maria Simon, que discute o diálogo entre os poemas que são mais dialogais, mais engajados, e os poemas que são mais fechados no livro. Cuja temática recai sobre a questão da memória em fechando o conjunto da lírica de guerra de A Rosa do Povo, uma peça da ordem do fechamento do discurso, de certo modo, afastada da referencialidade mais ostensiva do engajamento. Acrescente-se a isso o caráter tendente ao impessoal dessa lírica em que o eu comparece em momentos pontuais. Tem-se o possessivo o meu medo, o eco do eu que o tu evoca, na sétima estrofe a repetição Um Pouco de Mim e uma referência nas estrofes nona e décima. Então, só são essas as referências ao eu. A desubjetivação afina-se à experiência da vanguarda e à lírica da guerra, ambas marcadas pela crise do individualismo burguês, o que conduz o poema a certo tom universal. Compõe a conta do que restou um eu esfacelado, experiência que remete à desindividuação, característica que participa da tendência à poesia impura, nos termos de Michael Hamburger, a antipoesia do século XX. Consciência social e despojamento. Hamburger chama atenção para o que considera a antipoesia contemporânea a Segunda Grande Guerra, tendência, diz ele, inseparável de quase toda a variedade do modernismo no século XX. Assim como o período das vanguardas, a poesia do período desconfia dos discursos que lhe deram legitimidade, moldando-se por forças que jazem na contramão da lírica tradicional, sobretudo no que tange à sua autonomia. Persegue o que chama de uma nova austeridade, poesia próxima do prosaísmo, do despojamento antilírico e da comunicação. Desse quadro participa a posição do eu lírico. Ao comentar o lugar do individualismo na nova antipoesia, comento crítico, cito, tem havido uma inevitável tensão entre a aspiração da antipoesia com vistas ao anonimato e a necessidade de cada poeta ser fiel à sua própria experiência, imaginação e sensibilidade. Então, estou retomando aqui o crítico Michael Hamburger por conta dele discutir a questão da desubjetivação à luz dessas tendências maiores da lírica do século XX. Então, essa questão da desubjetivação, eu acho que ela é importante para pensar o resíduo dialogando com o caso do vestido. Nesse caminho, o crítico chama atenção para o impulso impessoal que no mundo capitalista responde ao individualismo extremado, cujo resultado será uma poesia internacionalista e anônima. Já nos países de economia planificada, o princípio pessoal será reassumido, comparecendo contra a panaceia da coletividade e da aniquilação do sujeito. O que implica dizer que cabe à sensibilidade social o modo de lidar com a tendência ao anonimato. No caso desses dois poemas de Drummond e em muito de sua obra, os dois impulsos, quer dizer, o impulso ao anonimato e impulso à poesia pessoal. Comparecem simultaneamente, respondem a circunstâncias históricas específicas. Sua obra também exemplifica essa oscilação entre desindividuação e apego à experiência local. Pode-se contemplar essa diversidade até mesmo na fatura de resíduo. Então, quer dizer, essa oscilação é mais ostensiva no contraponto entre os dois poemas, mas olhando só para o resíduo, já há essa oscilação. Se o lastro de universalidade presente no poema faz dos sinais elencados a substância que permite tatear o passado de modo anônimo e universalizante, para além do apequenamento do eu, esse resíduo estabelece contato com o tema muito drummondiano da história como decadência, de onde desponta a especificidade da decadência mineira e do caso nacional, figurada pelas imagens do pó, da pez e da borra. Tais elementos submetem o resíduo como matéria da memória, portanto universal, as reverberações da ideia de corrosão advindas da mineração em sua complexa acepção de contexto local, poder, família, sujeito e conhecimento, lavra. O espectro do eu drummondiano comparece, malgrado a disposição contrária. Assim, tomada a reflexão de Hambúrguer, a antepoesinha rosa do povo poderia, guardada a especificidade de sua impureza, porque ela não se encaixa perfeitamente no que ele diz, assumir a face da dessubjetivação do eu, da dessubjetivação, ou do retorno à experiência pessoal. Tais momentos poderiam ser expressos de algum modo pelas dicções tão dispares de resíduo e caso do vestido. Entre o anonimato e a história local, a obscuridade e a clareza, a inorganicidade e a regularidade, pergunta-se, a contraposição dos dois poemas comporiam um sentido maior? Qual a relação disso com o pano de fundo da guerra e com a historicidade local? Além disso, conforme citado, a crítica já apontou como a rosa do povo apresenta oscilações entre a tendência ora a abertura, ora o fechamento do discurso anti-a temática predominante da lírica participativa. Assim, se por um lado o par de poemas atende ao movimento do velar e do desvelar, por outro, parece não poder ser compreendido de acordo com a premissa imediata do engajamento. Conforme a hipótese que aqui se persegue, propõe-se que seja possível entrever outro matiz dessa dicotomia. O modo como o olhar sensível à experiência da guerra influencia os modos de dizer o passado. Nesse sentido, a temática da memória, além de se confundir com a própria dinâmica histórica, portanto com a ação, é sobretudo o modo de dizê-la, incorporando algo também da crise da narrativa. A perda histórica da capacidade de contar histórias incidirá sobre as inflexões por meio das quais a literatura, e no caso a lírica, produz conhecimento. Repisando a questão de fundo, de acordo com a organização da obra, a resíduos sucede caso do vestido. Nesse contexto, ao poema da recusa à comunicação, segue-se o poema que faz a crônica da família patriarcal. Antagônicos a princípio, unem-os à preocupação com a memória. Se no primeiro caso, retalhos tecem a ruína do mundo, no segundo, é em torno de um desses pequenos restos que se faz certa história localizada. Ambos, por sua vez, compõem o cenário cujo pano de fundo é a guerra, ressignificando assim, pela via muito particular da lírica, a memória, a história, a crise e a sobrevivência do narrar. O contraponto com o caso do vestido é contundente. Poema narrativo, da ordem da abertura, cuja voz enunciadora é a da mãe que conta às filhas a história sobre a memória, também ela resido de certo vestido, constrói-se por meio do recurso à narratividade e deixa clara a opção pela abertura do discurso. Se resido apreende o próprio movimento da memória, incessante e fragmentária, mas não necessariamente a matéria da memória histórica brasileira, o caso do vestido traz um resido específico, o vestido, em cujo vértice se desenrola o drama da família patriarcal. Resido capta um sentido esgarçado de história, composta por ruídos, pelo recalque, pela borra, em uma estrutura que apreende também o travamento da possível organicidade do ato de contar. A lírica parece dar seu testemunho sobre a crise do conceito de história. Assim, o livro, enquanto representante da poesia moderna de guerra, faz eco à mudez e, por extensão a seu oposto, à reminiscência do narrar, de que fala Walter Benjamin acerca dos combatentes que sobreviveram aos campos de batalha. Estruturas da memória, do esquecimento e da história, como decadência e permanência ruinosa, estariam incorporadas nesse processo. Ao abordar as relações entre a experiência, o trauma e as possibilidades de dizer a violência, Benjamin discorre acerca do emudecimento daqueles que retornaram da guerra, argumento que se articula às suas conhecidas teses, acerca do empobrecimento da praxis no mundo moderno, responsável pela incapacidade do narrar atual. A humanidade, já predisposta ao rebaixamento da experiência em vista da desqualificação das narrativas orais, estaria irrevocavelmente condenada ao silêncio. Daí a famosa constatação e lamento do filósofo em seu famoso ensaio O Narrador. Os ecos petrificadores que podem ser contemplados na estrutura poemática de resíduo, assumem também o peso da incapacidade do narrar moderno, o que implica a difícil tarefa de escrever a história e, no caso, do desafio ainda maior da lírica se fazer história. As repetições que com O De Tudo Ficou Um Pouco colecionam pedaços que são também fósseis de narrativas falhadas. De cada um dos versos desentranha-se o núcleo de um relato que se perdeu no tempo. Nesse sentido, resíduo é poema que incorpora a perda da capacidade de contar e seus escombros dão conta de como para falar com Benjamin estamos pobres de experiências a serem contadas. Agora eu vou ler o caso do vestido. Caso do vestido. Nossa mãe, o que é aquele vestido naquele prego? Minhas filhas, é o vestido de uma dona que passou. Passou quando nossa mãe? Era nossa conhecida? Minhas filhas, boca presa, vosso pai e vem chegando. Nossa mãe, dizei depressa, que vestido é esse vestido? Minhas filhas, mas o corpo ficou frio e não o veste. O vestido nesse prego está morto, sossegado. Nossa mãe, esse vestido, tanta renda, esse segredo. Minhas filhas, escutai palavras de minha boca. Era uma dona de longe, vosso pai enamorou-se e ficou tão trostornado, se perdeu tanto de nós. Se afastou de toda a vida, se fechou, se devorou, chorou no prato de carne, bebeu, brigou, me bateu, me deixou com vosso berço, foi para a dona de longe, mas a dona não ligou. Em vão, o pai implorou, dava pólice, fazenda, dava carro, dava ouro, beberia seu sobejo, lamberia seu sapato, mas a dona nem ligou. Então, o vosso pai, irado, me pediu que lhe pedisse a essa dona tão perversa que tivesse paciência e fosse dormir com ele. Nossa mãe, por que chorais? Nosso lenço, vos cedemos. Minhas filhas, vosso pai, chega ao pátio, disfarcemos. Nossa mãe, não escutamos pisar de pé no degrau. Minhas filhas, procurei aquela mulher do demo e lhe roguei que aplacasse de meu marido à vontade. Eu não amo teu marido, me falou ela se rindo, mas posso ficar com ele se a senhora fizer gosto, só para lhe satisfazer, não por mim, não quero homem. Olhei para vosso pai, os olhos dele pediam. Olhei para a dona ruim, os olhos dela gozavam. O seu vestido de renda, de colo muito devassado, mais mostrava que escondia as partes da pecadora. Eu fiz meu pelo sinal, me curvei, disse que sim. Saí pensando na morte, mas a morte não chegava. Andei pelas cinco ruas, passei ponte, passei rio, visitei vossos parentes, não comia, não falava. Tive uma febre terçã, mas a morte não chegava. Fiquei fora de perigo, fiquei de cabeça branca, perdi meus dentes, meus olhos, costurei, lavei, fiz doce. Minhas mãos se escalavraram, meus anéis se dispersaram, minha corrente de ouro pagou conta de farmácia. Vosso pai sumiu no mundo, o mundo é grande e pequeno. Um dia a dona soberba me aparece já sem nada, pobre, desfeita, mofina, com sua trouxa na mão. Dona, me disse baixinho, não te dou vosso marido, que não sei onde ele anda, mas te dou este vestido, última peça de luxo que guardei como lembrança daquele dia de cobra da maior humilhação. Eu não tinha amor por ele, ao depois, amor pegou. Mas então ele, enjoado, confessou que só gostava de mim como eu era dantes. Me joguei as suas plantas, fiz toda a sorte de dengo, no chão rocei minha cara, me puxei pelos cabelos, me lancei na correnteza, me cortei de canivete, me atirei no sumidouro, bebi fel e gasolina, rezei duzentas novenas, dona de nada valeu, vosso marido sumiu. Aqui trago minha roupa, que recorda meu mal feito, de ofender dona casada, pisando no seu orgulho. Recebei esse vestido e me dai vosso perdão. Olhei para a cara dela, que dê os olhos cintilantes, que dê graça de sorriso, que dê colo de camélia, que dê aquela cinturinha delgada como jeitosa, que dê pezinhos calçados com sandálios de cetim. Olhei muito para ela, boca não disse palavra. Peguei o vestido, pus nesse prego da parede. Ela se foi de mansinho e já na ponta da estrada, vosso pai aparecia. Olhou para mim em silêncio, mal reparou no vestido e disse apenas, mulher, põe mais um prato na mesa. Eu fiz, ele se assentou, comeu, limpou o suor, era sempre o mesmo homem. Comia meio de lado e nem estava mais velho. O barulho da comida na boca me acalentava, me dava uma grande paz, um sentimento esquisito de que tudo foi um sonho. Vestido não há nem nada. Minhas filhas, eis que ouço o vosso pai subindo a escada. Bom, esse poema sucede o resíduo em A Rosa do Povo. E, como vocês observaram, são muito diferentes. E é um poema em que a temática da guerra realmente está distante. Seguindo aqui a ordem da leitura, que procura, por meio da interpretação, aproximar os dois e tentar entendê-los pela via da memória, como a guerra, de certo modo, ela comparece por uma outra via, por uma outra inflexão, digamos. Portanto, parece que se adensa, dada a constatação de uma organização cerebrina, a hipótese para a interpretação da relação entre esses dois poemas. Se submetidos ao argumento da ordem do narrar em face da catástrofe, este último, quer dizer, o caso do vestido, não condiz com o diagnóstico benjaminiano. A narratividade de caso do vestido faz pensar na sobrevivência dos modos de narrar na contramão das teses acerca da perda dos contadores orais na modernidade. O longo poema organiza-se em torno de um objeto, o vestido, que se faz resíduo do patriarcado brasileiro, dando à temática da memória inequívoco lastro local. O poema emula um caos a moda da tradição popular, caso de adultério, humilhação e privações fortemente centrado na autoridade da família patriarcal. A voz da mãe conta, entre sussurros às suas filhas, o drama em torno de certo misterioso vestido que jaz pendurado atrás da porta. Narrado do ponto de vista da vítima, o relato é marcado pela dor e resignação, pela violência das relações que selam os contratos de família. Composto de dísticos, o poema possui estrutura regular e monocórdica. Drummond escolhe o heptasílabo, esse verso popular, comum na poética feminina e no trovadorismo, para cantar as dores dessa anônima vítima da violência. O longo poema segue também a linearidade de um relatoral tradicional e culmina com certa moral ou ensinamento típico dos contadores de histórias. O contraste formal com o poema anterior salta à vista. A escolha estrutural afina-se com o ato de relatar, mas afeita a ordem e a linearidade. Notam-se personagens, foco narrativo e é possível entrever o espectro de uma intriga romanesca. A mãe relata seu caso a pedido das filhas. Estas surgem como voz coletiva, a semelhança de um coro. Nossa mãe, o que é aquele vestido naquele prego? Passou quando nossa mãe? Era nossa conhecida? Tais filhas adquirem curiosa duplicidade. São, a uma só vez, parte de um drama específico e voz da consciência coletiva. desindividualizam-se ao assumir esse parte do dialogismo encenado. O uso reiterado do possessivo nossa as desidentifica e também a mãe. Passam, portanto, a inespecíficas. Filhas são todos, assim como a mãe é de todos. O que mais fortemente alude a condição da mulher no contexto da família. O poema mescla o diálogo quase falseado e o monólogo de confissão de uma existência soterrada. Nesse sentido, é profícuo em índices de silenciamento, reiterados pela cena privada, no recesso da casa, sem praço capa, à espreita da presença emudecedora do pátrio e famílias. Mas o conteúdo da privação é revelado pelas vozes femininas que, mesmo cerceadas, falam e são as únicas a falar. A lírica passa a encenar a crônica do cotidiano patriarcal, de modo que a opressão de gênero ganha a cena sob a tônica do desamparo, humilhação e cruel resignação. O homem, pai, patrão, proprietário, não comparece, não fala. Se o poema corrobora seu poder, também o aniquila, pois, na contramão da história oficial, o faz calar. O caos advém da rememoração desencadeada por um resquício muito peculiar. O vestido é o rastro do passado, por meio do qual se tece nesse caso metonímico do drama da família, objeto que sinaliza o ápice do aviltamento. Captado pela fatura algo arcaizante da redondilha maior, o caos dialoga com o mundo da tradição patriarcal como que a simular estruturas de pensamento afins a esse universo. O caso caos acaba por proporcionar o inverso de resíduo. Conta uma história linear, inserindo-se por meio da singularidade lírica no rol das narrativas curtas que compreendem um fundo moral. Na contramão do emudecimento apreendido pelas narrativas modernas e de modo diverso pela lírica, esse substrato que compreende a lição dos antigos, mensagem por meio da qual os mais novos podiam ler o mundo, comparece contudo eivado pela negatividade da visada moderna. O que resta dessa lição é o retrato decaído do retorno à ordem e a aparente supressão da carência desprovida de caráter heróico, cujo avesso se dá a ver constatação da perpetuação da opressão sem traço redentor. Isto é, tem uma moral da história, mas ela é marcada pela negatividade por conta da sua criticidade, do seu caráter crítico. Cabe notar que talvez parte da singular modernidade do poema resida no entrelaçado despojamento prosaico dessa antipoesia, marcada pelo evento ordinário, pela narratividade, pela presença de pessoas poéticas, com o potente lirismo que, retemperado pela remissão ao verso e universo arcaicos, comparece crivado de artifícios retóricos, musicalidade, formas polidas de tratamento pessoal e vocabulário refinado. Para além da análise dos dois poemas, busca-se, buscou-se aqui, uma leitura possível para o espaço quase inapreensível das intenções poéticas que incidem sobre a construção dos livros. Trata-se de pensar a invisibilidade da questão das passagens, esforço em vislumbrar as intenções e liames ocultos que dão significado aos vazios do processo de edificação de uma grande obra, o que implica discutir, no limite, a arquitetura dos grandes livros de lírica moderna, suas divisões, a ressonância, os ecos e choques de um poema a outro. Nesse caso, a hipótese é de que é legítimo analisá-los, tendo em vista tendências opostas e explícitas de dicção, por meio de apreensões diversas da historicidade, inerente ao conceito de memória, diante do pano de fundo da lírica de guerra, sem descuidar das questões locais, o que implica observar o quanto as peças se diferenciam do ponto de vista da tonalidade narrativa, diante da necessária negatividade na transmissão ou reconstrução da experiência. Reatando os fios, que há muitas fases aí da análise, resíduo capta formalmente a dinâmica do lembrar e do esquecer, articulando-a a elementos da experiência pessoal e local no que esta possui do topos do mundiano da decadência do recalcado, além da experiência cosmopolita da guerra. O poema se faz universal e anônimo, cuja nota brasileira comparece sutilmente cozida nos ecos que levam do detrito à borra e desta à decadência ruína. Da ordem do fechamento do discurso, a estrutura do poema iria contra não só a instância da comunicação, mas também do mundo em que o narrar era legítimo, instituindo-se não só um poema sobre a memória, mas sobre a errância do movimento que a perfaz. Tal fatura cunha sua marca moderna, afinada de subjetivação, auxiliada pela incomunicabilidade e pelo ocultamento do discurso. Assim, o curioso diálogo de faturas pode ensinar uma dobra da dialética entre localismo e cosmopolitismo. A extemporaneidade do narrar em caso do vestido aludiria a certos traços de permanência do atraso na modernidade periférica, enquanto que a inorganicidade e o travamento da clareza presentes em resíduo apontariam para um modo de captar a crise da palavra e da narrativa, tartamudeio em face do horror da guerra. Parece-me que no caso desses dois poemas, as tendências ora à obscuridade, ora à clareza apresentam um matiz específico a partir do qual podem, de modo oblíquo, dialogar com a lírica participante. Perfilados em sequência no livro, a proposta aqui foi de interpretar a passagem de um a outro em face das tantas especificidades apontadas que resultam em faturas tão antagônicas como modos poéticos diversos de lidar com a construção da história pelo recurso ao rastro. Postos em contato, dois poemas tão dispares entretecem sofisticada trama entre a forma da memória capaz de captar o drama do homem contemporâneo e a especificidade de determinada memória histórica. Do anonimato beirando o absurdo, chega-se ao distico ritmado irregular representativo da sociabilidade local. Ao rescaldo genérico, a experiência específica imprime sua marca e o objeto passa a vestígio mineiro e brasileiro historicamente circunscrito. assim, se por um lado a formulação poética da experiência do atraso se incrusta no processo de modernização, por outro, o choque da passagem entre esses dois poemas nos é comunicado pelo amálgama da convivência entre modernidade e passado, cuja força maior reside no entrelaçamento de impasses históricos contemporâneos e locais. Dispostos lado a lado, a matéria poética contemporânea e o passado local parecem exigir formas que lhe deem legibilidade e o volume emerge qual o elefante do poema subsequente a esse par, aparentemente desengonçado, mas em cuja trama articula-se complexa rede de resíduos histórica e coerentemente alinhavados. Eu queria agradecer a Simone e dizer que a gente abre então nesse momento para as perguntas do público e antes que chegue alguma eu queria perguntar para o Murilo na verdade a certa altura do teu trabalho você diz que a experiência de guerra não só ela mas ela também é determinante para a fatura dos poemas do livro que de alguma maneira é algo em que a Simone tocou por conta dessas imagens ruinosas que são franqueadas pela realidade caótica dessa subjetividade que tenta dar conta daquilo que aparentemente lhe escapa eu queria te perguntar pedir para você falar um pouquinho do Murilo Mendes como é que isso aparece num poeta tão aparentemente oposto ao Drummond inclusive em termos de alinhamento ideológico vamos ver aqui se eu consigo olha no caso do Murilo Mendes assim se há uma oposição ideológica com o Murilo Mendes como um poeta católico eles tem um horizonte universalista que em certo sentido assim paradoxalmente os aproxima então tem algo nessa lírica planetária proposta pelo Murilo Mendes tem várias conexões aqui com o Drummond e acho que talvez assim particularize no Murilo Mendes é algo assim ele se mantém muito fiel na lírica de guerra e isso é uma grande surpresa a determinadas coisas da vanguarda que ele sempre perseguiu então por exemplo a linguagem da montagem as justaposições muito violentas ele então num poema como Janela do Caos que é um dos grandes poemas dele sobre o assunto aproximação do terror também ele conserva isso então digamos que tem ali uma uma espécie de modernidade mais assim evidente do que nesses poemas mais diretamente abertos do Drummond então sem dúvida isso acontece agora a questão é que para o Drummond esse acompanhamento da guerra como eu dizia ele tem assim ele proporciona também alguma coisa que é intrínseca a leitura que a Simone faz especula sobre isso eu acho que aí seria um outro modo de lidar com essa presença sem os poemas diretamente referenciais porque no caso do Murilo Mendes é o poeta que mais escreveu sobre a guerra aqui no Brasil de longe ele tem cerca de 70 poemas diretamente sobre a guerra Drummond deve ter 7 ou 8 Cecília uns 10, 12 então ele assim se debruça mas assim mas a transfiguração é tão imanente a essa historicidade que na verdade tudo é e não é também são sobre a guerra mas também eles se dirigem a outras questões e tal eu acho que a gente poderia dizer que no Murilo Mendes tem uma espécie de visão mítico-religiosa e por isso por exemplo talvez um dos grandes poemas dele sobre a guerra seja um poema muito curto realmente uma joia assim dessa poesia que se chama Abismo é um poema que se refere a meu ver sobre um momento específico da segunda guerra que é a batalha de Creta e que ele justamente sem nomear a batalha ele pensa assim justamente porque é uma guerra de paraquedas então lá há uma invasão alemã na ilha de Creta pelos paraquedistas então é a guerra moderna na sua dimensão de espetáculo isso Murilo Mendes então fixa isso mas contrapondo a essa modernidade da guerra quando então os paraquedistas descem em Creta eles despertam um minotauro uma espécie de arquétipo assim do mal e da barbárie então essas duas coisas assim acabam constituindo o poema um amálgamo muito curioso de montagens muito inesperadas então realmente no caso dele há muitas surpresas então a abertura do paraquedas a abertura do pé de magnólia que é um dos grandes símbolos da poesia do feminino na poesia do positivo enfim é diferente mesmo nesse caso e assim assim como seria diferente se tivesse me perguntado da Cecília Meirelles porque no caso dela ela ela responde a isso numa espécie de horizonte ético pacifista a partir muito do ideário do Gandhi então assim de fato eu estudei esses três porque são os três que definem realmente respostas muito específicas então aí seria mais ou menos isso a gente abre para a plateia então quem quiser fazer pergunta por favor se manifeste é um é um o Bem, é, agora está. São duas perguntas, uma para a Luísa e outra para a Simone, para a Luísa, e em ambos os casos, agora ficou alto, em ambos os casos eu acho que retoma algumas conversas que começaram lá em Princeton, mas, enfim, retomando porque, evidentemente, a maioria das pessoas não estava lá. Para a Luísa, eu tenho muita curiosidade, agora que eu estou te ouvindo pela segunda vez, eu vi que teve algumas mudanças, sobretudo no final do texto, se eu bem me lembro, eu tenho muita curiosidade, Luísa, de te ouvir mais, até pelo teu trabalho anterior com Cassiano Ricardo, como é, qual é a tua relação, digamos, afetiva e conceitual com toda essa historiografia sobre o Estado Novo que você diz que, com a qual você está debatendo fundamentalmente. Eu pergunto isso porque a literatura ocupa um espaço sempre escorregadio, difícil, não é, nessa historiografia, quer dizer, tem o caso, para pensar aqui na casa, na USP, do que uma certa sociologia sobre a literatura propõe, quer dizer, todas as polêmicas em torno do trabalho do Sérgio Miceli, especificamente em relação ao Drummond, a um certo alinhamento em relação ao Estado Novo, o prefácio do Antônio Cândido, que é uma espécie de puxão de orelha, enfim, toda essa história que é muito uspiana também e que você, de alguma maneira, deve ter vivido. Então, eu tenho a curiosidade de entender, de ouvir você sobre essa historiografia do Estado Novo e entender daí como é que você utiliza e até que ponto, de fato, o referencial Gramsciano preenche, é útil, digamos, quer dizer, como que a gente pode falar de um intelectual orgânico, que tipo de batalha, que tipo de jogo de empurra, para usar a expressão, está em questão, quer dizer, até que ponto há uma consciência ou uma inconsciência nesse mar aí que navegam autores de matizes ideológicos tão diferentes, até que ponto é consciente o que o Drummond está fazendo de negociar e publicar aqui e lá, ali, na manhã, no jornal de esquerda. Para Simone, continuando também, uma coisa que aconteceu lá, que foi a discussão sobre, não me lembro qual era a expressão, mas sobre uma certa agência, que é uma tradução sempre precária da ideia de agency, mas, enfim, uma certa autonomia, digamos, desse sujeito, desse personagem feminino, no caso do vestido. Porque lembro que a gente teve bastante uma polêmica grande com a apresentação do Marcelo e o Diego, que gerou um certo caos, que era mais do que o caso do vestido, era um caos em torno da dimensão do desejo dessa mulher que se arma, se eu me lembro bem, Marcelo me corrija se eu estiver errado, a dimensão do desejo que, afinal de contas, se arma a partir de uma triangulação. Tudo é um pouco fantasmático, no caso do vestido, todos ouvimos aqui, lemos. E essa mulher, ela é dotada, ela é a portadora, não é, de um certo desejo, de uma certa possibilidade narrativa. Ela não está aplastada pela matriz patriarcal. Essa seria a minha provocação para você, para te ouvir. Até que ponto essa matriz patriarcal não acaba abafando, digamos assim, alguma coisa que está no poema e que é a grande questão, afinal de contas, do momento da guerra e do pós-guerra também, que é o feminismo que está latente e que vai se tornar uma agenda clara décadas depois. Quanto ao Sérgio Miceli, quando eu falei na historiografia do Estado Novo, eu estava pensando, eu estava pensando num trabalho que é importante para mim, que é o da Maria Helena Capelato sobre a propaganda varguista e a propaganda do peronista. E também uma outra colega de Minas Gerais, Helena Dutra, que trabalhou com o pensamento, agora eu estou tentando, autoritário. São, é o interesse na imprensa, o interesse da Maria Helena Capelato na imprensa, que vem de antes, ela estudou o Estado de São Paulo, que é uma coisa que me chamou a atenção para, que deu o toque para mim que o contexto da imprensa pesa. Outra, o Miceli, o Miceli eu mencionei no meu livro sobre o Cassiano brevemente, e o que eu queria acrescentar é que é importante pensar no trabalho do Drummond e do Cassiano Ricardo, que os dois ele contrapõe, como intelectuais, o que eles fizeram como intelectuais. E, nesse sentido, o Gramsci é muito importante, porque ele tem uma conceitualização do intelectual e do intelectual imerso no jogo da hegemonia. Eu não estou pensando tanto no intelectual orgânico e no contraste intelectual orgânico e intelectual clássico, mas pensando na relação entre o intelectual e o Estado, que eu acho que ele entendeu tudo. Talvez, eu sempre fantasie o que é porque ele viveu isso com o fascismo, de uma maneira dramática. Eu acho que eu vou devolver. Tinha mais uma referência histórica que é interessante, da historiografia, que é o Alcir Lenharo, que trabalhou com a marcha para o Oeste do Cassiano Ricardo. Quando eu comecei a trabalhar com o Cassiano Ricardo, a bibliografia era o Alcir, e ele trabalhou com a marcha para o Oeste. Então, o trabalho do Alcir também me deu o toque que era importante para ler a poesia do Cassiano, ler também a prova. E me levou a estudar amanhã. Agora, eu vou devolver a pergunta para você. É importante mesmo decidir se é consciente ou não? E outra coisa que eu vou dizer, é porque eu acho que é porque eu estou na USP hoje, eu estou tendo esses flashbacks dos anos 70, do começo dos anos 80. Então, eu vou me arriscar a dizer que o que mais o Drummond podia fazer. Isso não é o que todos nós fizermos ou tentamos fazer, achar algum espaço. A sua pergunta, Pedro, retoma um pouco a nossa discussão lá em princípio, a respeito da possibilidade de ler o caso do vestido como uma voz marcada por certo gozo, por certo desejo que vem da fala do Marcelo, que não pôde expor aqui dessa vez. E minha leitura iria um pouco no oposto disso. Eu não vejo esse desejo, nesse espectro, nessa voz feminina, eu não vejo. Esse desejo do gozo em contar a história, em, enfim, fruir um certo triângulo amoroso. Então, por meio disso, ela participaria também, de modo libidinal, com alguma satisfação. Não vejo isso. Agora, se a sublimação do desejo incidir sobre o ato de narrar, aí eu acho que se pode pensar, sim, que o poema contempla uma espécie de desejo dessa mulher que é uma existência tão soterrada, porque ela tem uma voz ali. Mas, ao mesmo tempo, me parece que a estrutura do poema é tão sutil que o tempo todo nos mostra que não é ela quem quis tomar a voz. Então, as filhas pedem, e as filhas pedem de novo. Então, tem essa ambiguidade também da construção. Quer dizer, ela fala, mas ela fala por um recurso retórico também, que é uma resposta. Então, tem ali uma voz que, de certo modo, alude a essa consequência do feminismo, digamos, de uma espécie de resistência às estruturas patriarcais, e que pode estar também no bojo do feminismo universal, não sei, da época dos anos 40, não saberia dizer, mas que, ao mesmo tempo que ela fala, o poema nos diz o tempo todo que ela está sendo obrigada a falar. Então, na sua própria estrutura, ele ambiguamente coloca elementos de opressão e de, digamos que, possibilidade de deixar essa mulher vir à tona, mas não de emancipação. Me parece que tem aí só uma construção poemática sensível a esse soterramento. Eu vejo assim. Então, acho possível pensar que tem um... Porque, depois que ela começa a narrar, parece que ela se empolga um pouco. Mas o poema mostra que todo impulso é dado pelas filhas. Depois parece que ela conta. Então, parece que, de certo modo, haveria, sim, aí talvez um desejo contemplado. Mas eu não acho que um desejo, um gozo em relação ao triângulo amoroso, não. Me parece que, assim, como uma resposta realmente à condição de soterramento, mas que não é absoluta, que não obstrui e não apaga a opressão, que acho que é muito mais forte do que isso, do que essa resposta. Enfim, acho que as duas coisas estão ali ao mesmo tempo. Muito bem cozidas, essa fatura. Eu queria fazer uma provocação, que vai quase ao encontro do que o professor falou, a questão, e que a senhora colocou no final, a questão do que é consciente e inconsciente. Talvez, talvez, a gente tenha que ler Drummond, não só pelas categorias do Benjamin, Benjaminianas, mas, talvez, a gente tenha que ler Drummond pelas categorias freudianas, do desejo, da catarse. Por exemplo, o caso do vestido, a gente estava discutindo aqui, ela é quase que instada a falar do vestido. Não vamos falar disso, não vamos falar disso, mas ela começa a ser provocada a falar. E existe uma catarse ali. em que ela conta toda a história daquela mulher que a fez sofrer. Existe uma guerra ali, uma guerra velada entre duas mulheres, em que o Drummond faz muito disso na sua poesia. Ele é um cara que vai à infância dele, depois ele volta ao momento histórico que ele está vivendo, naquele exato momento que ele está escrevendo. depois ele retorna de novo a um caso da Itabira. ele torna a Itabira, ele torna a vida dele, de alguma forma, universal. O Drummond fala muito da questão do sentido do que é vivenciável e como se traduz, inclusive, nos emudecimentos. Então, eu gostaria de provocar vocês a pensar, por exemplo, numa poesia dos indícios, uma poesia indiciária. Pensando até no que o Carlos Gainsbourg falou em história, uma história indiciária, uma história que não se desvela a partir de um documento propriamente dito, mas do próprio sentimento, da própria vivência, da própria poesia. A poesia é uma coisa que se faz a partir da fala e do muito emudecimento. Eu gostaria de pensar até numa, não sei se posso falar dessa forma, numa semiótica ou numa história dos indícios. Então, a provocação é, será que a gente tem que olhar o Drummond, a poesia drummondiana, a partir só de categorias do Benjamin? Será que a gente não pode trabalhar com categorias freudianas, por exemplo? Obrigado. Bom, acho que pode. O texto está aberto a todos os tipos de leitura. E gostaria também de... Acho que é possível, primeiro, a ideia de vestígio, de rastro, ela tem muitos modos de ser explorada, pela psicanálise, não só pelas fontes que eu citei. E também não propus, não sei se ficou claro, mas não propus uma leitura com categorias benjaminianas. Não foi essa a ideia. Na verdade, me interessa pensar como esses dois poemas são tão divergentes e tão próximos ali, dentro de um livro de lírica de guerra, e não falam sobre a guerra imediatamente. Então, como na sua estrutura mais recôndita, digamos, haveria aí um eco da perda da capacidade de narrar, mais afinado com a contemporaneidade, a fragmentação e a inorganicidade, e, por outro lado, como o caso do vestido seria, ainda esse narrador arcaico, que estaria na contramão, então, das modernas formas de narrar. Mas não gostaria também de reduzir a isso. Acho que é isso e muitos outros elementos também. Mas, sim, acho que, inclusive, a questão da catarse e outras categorias, digamos, freudianas, eu acho que podiam se acumular com essa leitura sem ser antagônico. porque o Walter Benjamin mesmo não é avesso a essas fontes. Não, porque a pergunta sua também tem uma... Não, mas ela respondeu assim, é só um adendo a isso, que é o seguinte, me lembrei, você falando, e, sobretudo, em relação ao caso do vestido, daquela famosa carta do Drummond ao seu amoroso Lima, em que ele fala que ele é o resultado, que o problema dele é sexual, que ele é o resultado de uma mãe submissa e um pai. Então, quer dizer, ele se coloca, vamos dizer assim, com categorias freudianas a partir de um dado social do patriarcado. Então, de alguma maneira, ele articula isso, ele próprio, na poesia de família, na poesia dele erótica, que é muito, muito, assim, variada, e, assim, também, que tem uma longa fidelidade. Então, são grandes assuntos. Claro. Eu acho que tem o Drummond, ela tem um leve de pronto. O Drummond, ele tem essa curva da distribuição, da autofagia, do fim de uma escatologia, e, ao mesmo tempo, ele responde, ela tem esperança. Ele tem muitos, o sonho mesmo de São Paulo. Então, acho que, assim, essa logação sua, e essa nova logação, como ela é a sua lista, é somada. Sim, é. É somada. Claro. É a sensibilidade da interpretação. Sem dúvida. Obrigado. Eu também queria fazer uma questão para a Simone. Eu estou ouvindo pela segunda vez a exposição. Acho muito feliz a escolha desses dois poemas, que, realmente, a passagem de um para o outro é muito chocante, tamanha a diferença de formalização, de assunto. Mas, agora, te ouvindo, eu fiquei muito intrigado com o final dos dois poemas. No resíduo, a imagem do botão e do rato, que parece condensar outras polaridades do livro. O botão, você mesmo diz, pode ser entendido como a flor e como o botão de roupa, e que, seja a flor, seja o botão de roupa, são elementos que estão ligados à ideia de fechamento e abertura, num caso reversível, no caso do botão de roupa, e no caso da flor irreversível. E o rato é justamente o que desmancha esse mecanismo de fechamento e abertura, porque dissolve tudo, rói tudo, dissolve tudo. Então, acho que é uma imagem muito poderosa que se relaciona com coisas gerais do livro. E, no caso do vestido, também, lá em Princeton, eu tendia a recusar de imediato a ideia do gozo, mas eu fiquei aqui pensando em outras coisas que a gente poderia articular, sobretudo em função do final, que o final, você destacou que é um final moralizante, porque a mulher devolve o vestido e se é punida, se desgraça também como a esposa legítima, mas tem uma coisa que tem a ver com esse final moralizante, que é a fabulação. Você não sabe, tudo se acomoda muito facilmente. A mulher entrega o vestido, logo na estrada chega o homem, as duas envelheceram, perderam um monte de coisa, e o homem exatamente o mesmo. Parecia que não tinha envelhecido, então, um pouco fora, elas se transformam e ele não se transforma. Então, a minha questão é um pouco assim. Primeiro, você falou muito do próprio vestido como resíduo, mas o que fica da própria família patriarcal nesse final que tem um quê fabular? A volta do homem não é, você não pode entender também como uma fabulação, um movimento de negação, de resolução mágica, ou de defesa contra o trauma que está ali em jogo. E, pensando ainda nas categorias psicanalíticas, uma coisa que se falou muito em gozo, você falou no gozo do triângulo amoroso, mas há outros gozos ali, você poderia pensar em outros gozos, se você admitisse essa hipótese, um gozo masoquista, tanto da mulher como da outra que confessa, confessa que errou e pede perdão, e pensar no próprio vestido como fetiche, essa categoria do fetichismo, por exemplo, não surgiu em momento algum, mas poderia ser mobilizada, porque ele é sinal de um trauma, de uma dor, que é retido, que fica ali, ela guarda, outras coisas, o vestido poderia ter tido outro destino, ele é guardado. Então, você pode pensar em uma relação de tipo, no vestido como fetiche, no sentido freudiano, mas eu queria te ouvir um pouco, sobretudo, pensando essa questão fabular, da acomodação um pouco fácil, no final do caso do vestido, se o que isso revela sobre a permanência ou a dissolução justamente dessa família, o que fica da família? O poema é um poema que reitera a permanência das estruturas patriarcais, ou ele é mais ambíguo com relação a isso? Bom, você falou muitas coisas. Então, eu não acho que tenha acomodação, não. Eu acho que, além do vestido ser um resíduo, e acho que é interessante pensar a categoria de fetiche também, eu acho que ficam os resíduos da família patriarcal mesmo. Quer dizer, os resíduos ali, então, o tempo todo, não vejo acomodação ali no final. Não sei se em algum momento da leitura isso pareceu que foi essa minha leitura, mas não vejo, não. Eu vejo como ele retorna. Então, quer dizer, as coisas continuam como tinham. Sim, mas aí... É, segundo a hipótese da Yúmina, nem aconteceu nada, nem aconteceu nenhum caso do vestido. Mas, enfim, eu não vou por esse caminho. É passível de pensar, mas não sei. Eu acho que há muitos índices de que, de fato, ocorreu. Quer dizer, as filhas perguntam... Quer dizer, são muitas marcas. Aí eu acho que seria pensar, então, que toda enunciação seria uma contra-enunciação. Não sei se eu leria por esse caminho. Enfim, porque, por mais que seja uma fabulação, me parece que, de fato, teve o trauma ali. Aí o que fabula em torno do trauma, aí não sei, o poema tem essa liberdade, todas as imagens que ele mobiliza ali. Mas acho que o que está mais em jogo mesmo é, para além de ser uma fabulação a não ser, essa crônica da família paratracal mesmo, e desse retorno, quer dizer, o sujeito retorna, o tempo passou, ela envelheceu, sofreu, enfim, e ele volta igual, como se o tempo não tivesse passado, o que dá uma dimensão um pouco desse sistema que permanece, que continua. Então, quer dizer, esse o resíduo também. Um poema cuja ordem parece tão arcaica num livro moderno, num livro de 1945, que poderia ter acontecido em 1945, então, toda a história é um resíduo, e que permanece. O caso do vestido, de novo, está virando... Impressionante. Eu gostei muito da sua leitura, concordo muito com ela, e acho muito interessante também pensar o caso do vestido como próprio resíduo, e essa justa posição, achei... Enfim, eu gostaria só de lembrar ou perguntar, eu não sei, eu sempre vi esse poema, na verdade, acho que a junta é a sua leitura, como um caso muito comum, que a gente ouve, tem histórias... Putz, quantas... Comum nas classes mais baixas, que talvez fosse comum em outras classes sociais, mas que... Bom, o que eu quero dizer é que é um tipo de história muito comum, se você pensar o sistema... é uma família patriarcal, e, claro, dentro de uma cultura patriarcal, uma sociedade patriarcal, isso permeia... A cultura patriarcal permeia todas as classes. Mas você não acha que tem uma especificidade aí de uma classe? E, nesse sentido, esse homem é da mesma classe que essa mulher, é um patriarca, mas de classe baixa, e que tem sinais disso no poema? Me parece que sim, mas não tão baixa, me parece que é um pouco... Eu não sei se isso não é um elemento que poderia ser... Porque eu acho que tem aí uma aproximação que o Drummond está fazendo também, de um... É interessante você dizer isso, porque eu acho isso, mas nem pensei em desdobrar, mas, de fato, isso é interessante ser explicitado, porque, então, me parece, de fato, que é uma história que isso ocorre nas classes mais baixas. E isso é mais interessante ainda na ordem do livro, porque é uma história que também teria esse cunho de aprender, sei lá, uma história... Parece que se passa no mundo rural. Então, eu acho que teria essa nuance, que teria que ser... Não que o adultério não aconteça em todas as classes, mas essa coisa de... O homem abandona, volta, a mulher ali... Até porque também não é de outra classe, ela não tem o desembaraço de uma virgília ou de uma... Enfim. São histórias comuníssimas. Eu acho que tem uma resignação. E os filmes do Coutinho, em que os personagens contam essas histórias. Então, ele chegou, voltou, e os meus filhos me perguntando, mas, então, e aí você vai retomar? E vira um tabu. Não se pode falar como que eu aceitei depois de tudo, e aceito, e continua. Então, eu acho que talvez esse matiz de classe aí, talvez... Sim, não. O próprio teor arcaizante de alguns termos, esse quê de pezinhos de cetim, eu acho que já alude a esse extrato social, e, de fato, podia ser... Eu realmente teria que pensar como que isso incidiria sobre a questão da estrutura do contador de histórias, porque parece mais afim, realmente, ao mundo do contador de histórias, essa ambientação de uma família mais simples, parece mais coerente. Sim. A gente tem que dizer que a gente se aproxima, essa oldimação fica mais complexa, porque, de uma certa maneira, esse homem também, esse cara, não é? Um pouco mais fora, é um pouco mais fora, porque a pessoa pode, para a gente, a gente... É um amorzinho, tem dúvida, o interior não é nosso, tem, tem, mas é que pode ajudar tudo, para que a mulher, qualquer convidado, para quem não decidir. Então, eu acho que é uma coisa... Talvez seja uma coisa... Então, mas... Eu acho que esse poema é tão complexo que ele não sabe se o homem está bom. Ele vai mastigar. É quase a luz de uma atividade dele. Na parte da mulher, com alma, quase isso. Tudo como foi assim como era. Um maxilar muito bom. Uma coisa dos antepassados. Parece que está tão ligada à opressão. É tão forte. Mas tem uma abertura que eu acho que o feminismo tem um papel aqui. É muito importante. Contar para as filhas já é uma diferença. Ela está contando. Elas são depositárias de álcool e mais tarde já aparecem. Então, é um pouco... Uma opressão incluindo a outra. Não é? Eu acho que isso é interessante para a sociedade brasileira. Como assim... Simular a torrença do Machado. Pensar na tragédia brasileira. É porque isso sempre se apareceu. O Machado também não muda. O mundo não tem uma tragédia de morte. O espírito não tem a morte. Não é? Não interessa tanto no Machado porque é outra análise, a reflexão. Você pode tirar do conflito sempre o espírito traz. Sim. Só comentando uma coisa que você disse no início, eu só falo. Você fala em acomodação. Há uma história cujo sentido incidiria sobre a ideia de acomodação, porque, enfim, o marido retorna e tudo volta no mesmo ponto. Mas aí acho que é preciso fazer uma diferenciação entre o sentido interno do poema, quer dizer, o sentido que é recebido pela mulher e pela família e aquilo que é a construção poética. Então, do ponto de vista da construção poética, não me parece que haja acomodação. Quer dizer, tem um relato de uma acomodação que, do modo que ela é retratada, que ela é estruturada como poesia, acaba sendo, na verdade, uma denúncia de uma permanência, que não é acomodação, que tem um ponto de vista crítico, digamos. Sim, só as mulheres falam. Vamos concluir. Só a mãe, né? Podemos? Mas acho que tinha mais alguém. Vamos descansar. É porque a gente tem um problema com o horário da biblioteca. A última pergunta, então. O que é que é que é um livro? É... Ele é um poema inteiro, que é um livro que fosse um livro legial. A Luísa me, um poema, disse, e sou muito mais, e o senhor disse que o quarto é que tem, ou que liga que tem, ou não, ou não. Então, assim, eu gostaria de saber mais, de vocês, a mão do que isso se dá para o projeto, é que a construção está presente na obra poética, porque, por exemplo, eu abrigo ele, assim, gravo o Marco, ele disse que eu quero gravar o Marco, e desde o seu aluno, eu vou gravar e responder por si. Então, eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso, sobre o ponto de se colocar na posição que ele dá o espaço para o objeto que está tratando na maioria. É para mim a pergunta? É para mim a pergunta? É para mim a pergunta? Não, pode começar. Não, pode começar. Porque você partiu do poema Notícias, é isso? Não. Que a... Não, Operário no Mar foi depois. É, porque... Bom, mas, assim, realmente, no caso do Operário no Mar, tem, de fato, ele vê da janela, tem uma distância que ele quer suprimir, tem até uma espécie de suicídio reparador dessa distância, que está lá encenado em poemas assim da... Mas eu vejo, no caso desse momento de participação dele, ao contrário, um movimento, assim, de aproximação intenso, até onde isso realmente seria possível. No poema Notícias, por isso que eu perguntei se você estava assim, se tinha surgido a indagação a partir de Notícias, porque Notícias está diante do mar, esperando as coisas, há muito tempo os navios não vêm, há muito... E ele, então, tem aquela final patético, né, de que ele quer... Mas todo homem deveria construir uma canoa e seguir na direção de onde as notícias estão chegando. O que é, então, assim, exatamente uma postura outra, né. Então, a ideia, por exemplo, do... Meus olhos são pequenos para ver, o mundo é grande, que nesse momento é muito poderoso, eu acho que indica até essa posição humilde do sujeito diante da grandeza do mundo e da história, né, e uma vontade de participação assim nisso discreta e não provavelmente se despindo de uma coisa que talvez tivesse até de um certo orgulho, né, uma jactância do sujeito, né, que talvez existisse mais antes. Embora Drummond nunca perca isso, o individualismo nele é muito, assim, entranhado, né. Mas eu acho que ele, no caso desse momento, ele está profundamente matizado por esse sentimento do mundo, eu acho que... Eu estou aqui com um texto de notícias e eu acho que você lembrou desses versos. Vamos ver se é isso. Volta os telegramas, vem comigo. Não se calam. A casa é pequena para um homem e tantas notícias. Eu vou agradecer a sua pergunta e vou confessar que eu acho que ela é muito importante e que eu não pensei sistematicamente nela. Eu estava bem mais preocupada em ver os diálogos entre os textos e os jornais. E, no caso, eu trabalhei... No caso da consideração do poema, eu tentei discutir a relação entre o eu e tu, e como o tu é vário e se transforma. Mas a construção do eu... Eu não vou arriscar nenhuma generalidade, mas prometo pensar mais no caso. Mas, no caso desses versos, eu tenho a impressão, não sei se vocês vão concordar comigo, que ele está se sentindo um pouco... É como se as coisas caíssem em cima dele, não tivesse coisa demais acontecendo. Ele se sente incapaz de dar conta de tudo o que está acontecendo. Talvez por essa abertura, é muito... Então, meus olhos são pequenos para ver, é o refrão, por exemplo, que é isso, que designa isso. É demais, né? É uma inflação de coisas. Podemos concluir. Eu queria agradecer aos organizadores, agradecer aos professores da mesa, lembrar que amanhã, às 10h, a primeira sessão, e às 15h, a segunda parte. E dar dois recados. Os seguranças encontrarão óculos, que poderão ser retirados na recepção da biblioteca, e encontrarão também, pasmem, um capuz infantil. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado.